Estamos online, senhoras e senhores. Muito boa noite, boa noite a todo mundo que está por aí, que está chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Lucas. Olá, meus queridos. Eu sou o Kingby, como sempre. Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Como vocês estão? E temos um convidado mega especial hoje, internacional. O cara aí, famosão, humildasso. Pega, pode crer. O cara aí é o mestre do Albi Online. Eu acho que todo mundo aí já conhece. Nosso queridíssimo Sankti. Seja bem-vindo, Sankti. Tudo bem? Boa noite, rapaziada. Obrigado. Valeu, Lucas. Valeu, King. Obrigado pelo convite, cara. É muito legal estar aqui ao vivo com vocês. Participando do podcast. O Legends que está cada vez mais crescendo. Trazendo conteúdo de qualidade para a galera que curte MMO, que gosta de jogos. E, cara, é um prazer enorme estar aqui ao vivo com vocês. E, claro, recebendo também a galera aí no chat, mandando mensagem. Isso aí, galera. Maravilhíssimo. Fiquem por aí. Pô, Lucas. Pode falar. Eu acho que é o nosso primeiro convidado internacional. Impressão minha. Rapaz, já tiveram alguns, né? Já, é verdade, né, cara? Não, o Pugina estava no Brasil. Estava no Brasil. Tem o Lineker também, né? Ah, putz, caraca. Desculpe, Lineker. Me desculpe, meu amigo. Perdão pela minha falha, pela minha gafe. Sinto muito. Não foi dessa vez, Santos. Mas também é internacional só porque eu estou aqui em Portugal, né? Eu estou em Lisboa, que está um pouquinho mais tarde aí do que no Brasil. Vamos pegar o nosso ouro de volta. Ai, meu Deus. Essa piada aí já passou, né? O cara veio fazer sandbox, né? Os portugueses vieram aqui no Brasil e fazer sandbox. Aí levaram ouro, levaram madeira. Exatamente. Ele foi entregar um pack lá no Portugal. Se tinha audiência portuguesa, o King já espantou. Nossa. Nossa, gente. Pô, mas os caras... Nossa, eu fiquei muito errado agora, cara. Pessoal, pessoal. Se liguem. O podcast está começando agora. E o Void vai ficar registrado, tá? Então, quando vocês quiserem depois acompanhar. Todos estão guardados aqui no Twitch por enquanto. Mas a gente vai levar depois para o Spotify e para o YouTube, beleza? E deixem perguntas aqui no chat. Deixem perguntas que a gente vai estar respondendo durante o podcast, tá? É isso. Essa parte aí, mano. Não tem por onde correr. Vai ficar na história. Ah, Lucas. Lucas, Lucas. Do pau-brasil. Importante, cara. Importante. O meme do pau-brasil. O que é isso, cara? Importante, hein, Lucas. A gente tem que dar um recadinho, cara. Que é assim, para o pessoal que está chegando agora. O nosso podcast. Este digníssimo podcast aqui, a quem os senhores escutam, faz parte da comunidade MMO Brasil. Beleza? É verdade. Então, para quem ainda não sabe, não está acompanhando. Nós temos uma comunidade. Eu posso cometer a gafe, Lucas. de dizer que talvez seja a maior comunidade do Facebook, do gênero? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que talvez seja a maior comunidade do Facebook, né? Do gênero MMO. Exatamente. Comunidade onde o pessoal se junta para diversos jogos, tá, rapaziada? Não é um jogo só, não. Específico. Lá a gente faz esses eventos. E esse podcast aqui é o podcast oficial da comunidade MMO Brasil. Então, se você é um criador de conteúdo, ou se você é apenas um amante de MMO, procura lá. Procura o nosso Discord. Se você tem algum projeto legal para apresentar para a gente, entre em contato com a gente pelo Discord, pelo Facebook. Se você também joga Albion, quer recrutar uma galera, o pessoal lá no Discord tem sempre alguém perguntando, cadê as guildas do Albion? Então, sempre rola um bate-papo sobre o Albion, tá? Então, fiquem à vontade. Vou abrir aqui o link para mandar para vocês. Mandou o link para o pessoal aí. Esse negócio de guild no Albion é... Eu não sei como é que funciona nos outros jogos. A gente depois vai falar sobre isso aqui, né? Até a experiência em outros games. Pode falar. Mas guild no Albion é sempre um negócio polêmico, né? É sempre muita polêmica. Porque existe uma lenda urbana, né? De que os líderes de guild são extremamente ricos e vivem a vida... A sua vida in-game graças aos frutos que os membros conquistam. Hum... Graças ao trabalho de seus peões. É. Tipo isso aí. Tem político safado. Mas depende muito da guild, do sistema de cada guild. Até no Albion, né? Não, mas pera aí. O Albion tem muita política, cara. Muita política. Isso é legal, cara. É tipo assim. Não posso dizer, na verdade, no Albion. Mas, assim, olhando por fora é um negócio interessante, né? Galera, mandei o link no chat aí. Para a gente fechar logo sobre esse assunto. Flow.page. Mas não é o Flow Podcast não, tá? É flow.page.mmelbrasil. Estão todos os links lá. Sejam todos muito bem-vindos. E vamos continuar aqui. Sankt, basicamente, meu querido. Me fala aí. Você é brasileiro e está morando no exterior? É isso? Isso. Eu sou brasileiro, mas a minha família é toda portuguesa, né? Tanto por parte de pai, quanto por parte de mãe. Os meus avós maternos, paternos, são todos portugueses. Nossa, foi só calhar mesmo que você caiu aqui, né? De leve. É que o que acontece é que, enfim, nos passados, Portugal teve uma série de problemas, né? Entre aspas, o Portugal viveu alguns períodos complicados da sua história. Os meus avós foram para o Brasil sem muitas coisas, sem nada. Meu avô foi, por parte de mãe, por exemplo, chegou no Brasil, ele era catador de papelão, pra você ter ideia. Não era de trabalho. Então, eles construíram a vida deles no Brasil. Uma época diferente. Com certeza. Podia alcançar coisas maiores, né? Depois desenvolveram a vida deles, enfim, tiveram os filhos deles. E eu sou neto dessa geração. E eu fiz o caminho ao contrário, né? Fiz o caminho ao contrário. Eu tenho uma filha, que ela tem cinco anos. Sou casado. Tenho minha esposa também. A minha esposa é médica. E nós morávamos no Rio de Janeiro. Antes de vir pra Portugal, eu trabalhava na CBF. Eu trabalhava como coordenador da CBF TV, né? Na Confederação Brasileira de Futebol, com a Seleção. Caramba, cara. Que maneiro. Nossa, a sua história com a mídia, então, já é antiga, né? De agora. É, não. Eu sou jornalista já, sei lá, há 15 anos. Deve ser mais ou menos isso. Eu sou formado mais ou menos isso. Caramba. Então, assim, eu sempre trabalhei nessa área. E eu gostava, antigamente, quando eu era mais novo, tinha um hobby de... Eu devo ter participado das primeiras rádios. Se não foi a primeira rádio web da internet brasileira, provavelmente eu participei com, sei lá, eu devia ter 13, 14 anos na época. Nossa, cara. Que ainda se usava o Winamp. Nossa, cara. Pra poder usar os aplicativos e tudo mais. Foi uma experiência muito legal. É engraçado que, tipo, vai me perguntar uma coisa, vai misturar um monte de coisa na mesma resposta. Pois é, você tinha falado em off, que trabalhou com isso, né? Aí eu fiquei perguntando, você chegou a ver o podcast do Lestat, que ele também trabalhou com rádio um tempo, né? Sim. Você chegou a conhecer ele antes ou só conheceu o nosso podcast? Não, eu conheci o Lestat já tem alguns anos, porque ele já produz material relacionado a jogos e MMO já faz um bom tempo. E por acaso eu já tinha conhecido o canal dele, já seguia o canal dele no YouTube e acompanhava uma coisa ou outra. Apesar de eu não sou um grande consumidor do conteúdo em geral. Vai que foi um amigo de trabalho antigo, né? Por isso que eu perguntei. Vai que, né, mano? Porque, tipo assim, não tinha, assim, sei lá. Embora a internet naquela época ainda fosse uma parada muito pequena, né? Assim, não quer dizer que, tipo, todo mundo se conhecesse, né? A gente usava o Mirk pra se comunicar naquela época, né? Usava muito o Mirk nas comunidades IRC, né? Galera, mas a galera nem sabe o que é isso, mano. Faz muito tempo. Eu acho que eu não sou tão velho, assim. Tipo, eu tenho 36 anos. Então tem uma galera mais velha que viveu essa experiência. Você tá ótimo. Não é velho, não. Eu diria que tem 25 anos. Eu não sei a idade de vocês. Qual é a idade do Lucas aí? Qual é a tua idade, Lucas? Eu tenho 31. 31 e o Tolkien? 32. Não tá muito diferente, não. Tá em casa, pô. Tudo igual. Ali, ó. Pertinho, ó. Tô te olhando ali do outro lado da rua, já. Isso, pô. Pertinho. Tamo já na mesma fila. Tá chegando. Pegando o mesmo bonde. Pode ser sempre jogando, Sam. Por onde foi que tu começou a jogar videogame, mano? Cara, eu... Meu primeiro videogame foi um Atari. O meu pai, ele também sempre gostou. Meu pai sempre gostou dessa parte mais de eletrônico e tudo, apesar de não ser a profissão dele. Ele gostava, assim, de leve. E ele... Eu lembro que ele levou um Atari pra casa. Eu não sei como, como aquilo chegou lá. Eu era moleque e eu lembro que chegou um Atari e eu jogava lá. Jogava Pac-Man, tá ligado? Aquelas coisinhas que tinha no Atari antigamente. E... Mas eu não era... Eu nunca fui extremamente um cara... Como é que eu posso dizer a palavra? Viciado, talvez, né? Eu nunca fui, sabe, aficionado, assim, a ponto de esquecer tudo e ficar só jogando, jogando, jogando. Eu era uma criança que tava sempre na rua jogando bola, sabe? Eu fazia muitas coisas ao mesmo tempo. Essa é a grande realidade. Mas não era porque a mãe obrigava, não, né? Não, 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 não. A minha mãe tinha... Tinha que me chamar pra dentro de casa. Era mais ou menos assim, entendeu? Ah, né? Mas era uma outra... Era um outro tempo, né? Pô, massa. Uma infância bacana, né? Uma infância saudável. Ele aproveitou de um pouco de cada coisa. Pois é. Pô, mas na real a gente nem tá muito longe, né, Lucas? Na minha infância um videogame custava, sei lá, quantos salários mínimos, né? Eu só fui ter meu primeiro console. Olha, eu já tava saindo da infância, já. O meu primeiro foi o Master System, mas foi porque eu herdei dos meus primos, tá ligado? Então, tipo... Ah, herdeiros. Tipo, eles ficaram maiores e eu falo assim, não, pode ficar com esse aqui que eu vou comprar um Mega Drive. Aí eu fiquei com o Master System, aquele pretão. Caraca, que maneiro, cara. O meu foi um Super Nintendo, né? Então, já tem noção de onde tava, já. Pois é, mano. E MBO, Sanko? Só pra gente entender, assim, a tua história gamer, mano. Do quê? Depois disso? É, exatamente. Ah, GMMO? Como é que você chegou nesse buraco que é o... Nessa tristeza que é o... Como é que você chegou nessa sombra que é o mundo dos GMMO? Quando você deixou de jogar bola na rua e começou o computador... Porque se tu joga na Robin, tu não joga mais bola na rua. Eu, assim, eu tava até brincando hoje na minha live que a minha... Eu tenho muitas histórias apesar da minha idade, assim, sabe? Eu vivi muitas experiências diferentes. Seja por causa da profissão ou por causa da minha vida mesmo. Eu vivi coisas diferentes, assim. E eu gosto muito de comunicação, então eu acho que também eu pego alguns pontos e na hora de contar, eu acho que fica melhor, assim, sabe? É, mas pra jogar MMO, cara, eu lembro que eu... Eu lembro que tinha o Tibia e tinha o Ultimo Online. Ambos foram lançados ali por mais ou menos, sei lá, 97, 98, 99... Mas você tinha acesso no lançamento das paradas ou não? Não, não, não. Eu não sabia nada desse mundo, assim, da realidade do MMO. E eu vou te falar que eu não sei até hoje, sabe? Eu não sou um grande... Eu não sou um especialista em nada. Essa é a grande realidade, assim. Certo. A parada é hobby, então, até certo ponto, né? Você é muito humilde, porque o seu canal... É, porque virou meu trabalho, né? Não, tipo assim, exatamente por isso que eu falo. Até certo ponto, né? É, eu ia falar sobre isso, porque você tá sendo muito humilde. Porque você tem lá um canal do YouTube sobre o Albion. E você tem muita propriedade do que você fala enquanto é o jogo. O Albion, sim, hoje. Mas, por exemplo, na época eu comecei a jogar Ultimo Online. Eu optei pelo Ultimo. E eu lembro que tinha o Tibia, mas eu olhei o Tibia. Eu olhei os gráficos do Ultimo Online, na época, e eu olhei o Tibia. E eu recentemente tinha conseguido um computador. Alguma coisa lá. A minha mãe, com o meu pai, decidiram, não sei o quê. Aí entraram naqueles financiamentos malucos lá. Conseguiram um computador. Aquelas coisas assim, né? Positivo do legal lá. Aquelas coisas pensando no futuro, né? Pensando, tipo, ah, pro filho ter contato com isso. Pra poder, né? Pra escola. Pra escola, né? Pra escola. Só que aí o moleque pensa o quê? Pô, já que tá aí, né? Vamos ver o que que tem. Aí eu tinha um vizinho que era mais velho. E tinha um outro vizinho que tinha irmãos também mais velhos. E eles já tiveram, eles já eram mais ligados nessa comunidade. Já a MMO, eles tinham um pouco essa facilidade com a informação. Eu era um moleque, assim. Eu não sabia nada da vida, tá ligado? Nada relacionado. E aí eu lembro que chegou um CDzinho lá pra mim. Chegou um CDzinho e falou, ô, Sanct. Sanct não, né? Falou, ô, Marquinho. Vê isso aí, ó. Instale isso aí. E eu lembro que instalar o Ultima Online era muito mais difícil do que instalar o Tibia, por exemplo. E eu acho que até um dos motivos do Ultima não ter pegado com tanta força no Brasil igual o Tibia é que a instalação não era tão simples assim, sabe? Eu lembro que tinha que trocar alguma coisa no arquivo TXT, tá ligado? Tinha que trocar lá no script. Mas vem cá, tipo, o Tibia, desculpa a ignorância aqui, mas Tibia e Ultima são contemporâneos, cara? São. Não, eles lançaram com diferença de meses, assim. Eu não sei qual veio primeiro. Cara, eu jurava que Tibia era mais... Que Tibia, não, desculpa. Que Ultima era mais antigo, cara. Não sabia que eles eram tão próximos, não. O Ultima Online, eu não sei se o Ultima é... Sabe? O Tibia foi refinando por tempo, né? É porque o Ultima teve o Ultima que não era online, né? Teve os Ultima. Eu acho que sim, mas eu tô falando do online. Olha a frase. Tinha o Ultima que não era o último, né? É verdade. É confuso. O MMO é o Ultima Online, no caso, né? É. O Ultima Online, pelo que eu entendo, acho que foi lançado muito parecido no mesmo tempo do Tibia, que já era online, né? Então... O Ultima não lançou por último, não? É o... Mas é na linha dessa... Dos massivos, né? Do online, massivo. Obrigado. Acho que eles são da mesma época. E aí eu lembro que eu joguei Ultima Online e, pô, é o meu jogo da minha vida, assim, Ultima Online. Caramba, cara. Que legal. Joguei anos e anos e anos. Joguei em alguns servidores principais do Brasil, assim. Joguei com muita gente. E depois que eu parei de jogar Ultima Online, eu me dediquei muito às coisas que eu fazia. Então, tipo, teve uma época que eu jogava futebol, eu joguei em categoria de base. Ah, não. Eu não vivia mais ali, talvez, preso no computador, igual antigamente eu vivia. Então, eu não conseguia mais me prender muito em um jogo. Cheguei a jogar Lineage 2, cheguei a jogar mais de Word, um pouquinho, sabe? Joguei algumas coisas, assim, que eu nem me lembro. Eu lembro que teve um MMO que eu joguei até antes do Ultima Online, que se chamava Slayer. E era um MMO coreano. Cara, eu lembro desse nome. Tu lembra desse? Não foi muito para frente, né, o Slayer? Não, é. Mas era um jogo muito interessante. Para mim, na época que eu olhava aquilo, eu falava, caraca, irado Slayer, né? E... Ih, cara, eu vou até pesquisar isso aqui, que eu fiquei curiosão agora. É, outro dia eu pedi para alguém pesquisar lá durante a minha live e eles trouxeram um link, um geralzão sobre o Slayer. E eu lembro que eu tinha um modem, cara. O meu modem para conectar na internet era 11 mil KBPS. É que ele muda. Eu colocava para entrar no Slayer e demorava, tipo, 11 minutos, 12 minutos para conectar. Meu Deus. Era bizarro. Hoje em dia é muito bizarro. Torcia para não ter um desconecte, né? Se caísse, meu amigo... Ih, eu ficava triste pra caramba. No meio de alguma DG, de alguma coisa. Mas a gente não tinha... Por exemplo, como você... É porque hoje a gente tem muito acesso à tecnologia. Então a gente, na hora, identifica o que é ruim. Naquela época a gente só ficava chateado, mas não tinha nada melhor. É, tipo, não tinha o que fazer. Era isso. Era isso. A realidade era essa. Não tinha nem como você falar que é ruim, porque é o que tem, tá ligado? É, tipo isso mesmo. É, pode crer, pode crer. Cara, mas vem cá. A comunidade de última... Porque, assim, é duas curiosidades que eu tenho, cara. Primeira. A comunidade de última, a comunidade BR de última naquela época, assim, ela sobrevivia como, cara? Porque deveria ser, mano, uma galera muito, muito, muito underground, cara. Deveria ser, tipo, pouquíssimos os escolhidos, os seletos. Porque, primeiro, quem é que tinha computador naquela época? Como acesso à internet? O último era pago? Ou não? O servidor, o servidor oficial deles era pago. Tinha, acho que, um sistema lá pra você poder pagar e acessar. Obviamente, não tinha nada na América Latina, né? Não, não tinha. Era Estados Unidos. Certo. Mas, tinha uns servidores brasileiros, né? Que o pessoal colocava pra rodar das diferentes maneiras possíveis. E eu lembro que usavam... Eu não sei os nomes técnicos pra isso, mas usavam, sei lá, uma linguagem ali que... E usavam um aplicativo que se chamava Sphere, Sphere, sei lá, não me lembro como é que chamava. E aquilo só aguentava, tipo, mil players aí, ó. Uau, cara! Tem online aí na tela. Tipo, então, passava de mil players, já começava a ficar muito confuso ali e tudo. E o último era totalmente mundo aberto, né? Você andava no mundo inteiro e tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. A informação ali, sabe? Eu imagino que deveria ser muito complicado pra aquela época e a programação daquela época. Acho que até pra hoje é complicado se você tentar fazer algo nos padrões, né? Nos moldes do mercado hoje em dia com essa proposta. Deve ser complicado também, né, cara? Sei lá. Hoje a gente vê que mudou drasticamente, né? A proposta dos jogos hoje em dia. Eles não são mais tão grandiosos, eu acho. Aliás, até são, mas de outra forma, digamos assim, sabe? Eles seguem outras linhas, eu acho, né? É, eles investem mais em outras coisas. É, o último era um... Foi o último online, pelo menos, né? Que eu não tive... Eu não joguei os anteriores, né? Mas o último online era um jogo que tinha realmente uma comunidade muito underground ali, digamos assim. Então tinha uma certa limitação, meio que todo mundo se conhecia, no final das contas. Você tava num servidor, podia encontrar outro, que a gente chamava de chard, né? Eu joguei muito tempo na TFG, por exemplo. Caraca, sério? Misturava? Misturava? Você sabia, porque, por exemplo, ah, tinha... Digamos que tinha a DMN, que era um chard, e tinha a TFG, que era outro. Os jogos, eles aconteciam de maneira independente. Você tinha um personagem em um ou um personagem em outro. A conexão não era fácil de trocar de um servidor pro outro, né? Era um botão que você apertava, você tinha que mudar no script, né? Lá, mudar o IP e tudo, né? Nossa, vai que deu de cabeça isso. É um trampo, né? Mas pra você desenvolver o teu personagem, você ficava mais naquele servidor que tinha mais a ver contigo. E aí você ia pra um outro servidor, e aí, sei lá, o PVP era de um jeito diferente, sabe? Tipo, o CD das magias, o gasto de mana... É isso que eu ia perguntar a você. Isso aí, você tá falando de servidores, seria tipo, servidores que, tipo, independente, private? Pra ser tipo... Ah, entendi agora. Então era, cada um tinha um dono diferente. Tinha como não, Lucas? Desde quando criaram... Desde quando criaram, desde quando o MMO veio pro mundo, veio um private. Eu falo sabe como... Acho que era a forma de fazer rodar também, sabe? Exato. Sabe o que eu digo sobre servidores privates? Que o jogo, quando é tão bom, assim, é muito bom o jogo, não tem como ficar somente no oficial. Eles têm que criar um servidor private pra poder personalizar, entregar o melhor do jogo. Porque às vezes você quer jogar um servidor PVP, e num servidor oficial você tem que ter aquela burocracia de se equipar, fazer toda a progressão do jogo, e um servidor private vai te entregar o conteúdo resumido ali, pra você se divertir, né? Eu só não aprovo, Santi, o cara entrar no servidor private pra poder farmar horrores, entregar a vida do cara ali. Porque tipo, o servidor pode fechar no outro dia, né? Então eu acredito que... É, você não tem nenhum tipo de garantia, né? Eu acho que é porque o pessoal começou a enxergar isso uma maneira de fazer um comércio danado, né? Você ganhar dinheiro em cima dos outros ali. Até hoje, né? A gente vê servidores esporádicos aí que aparecem de uma hora pra outra. Eu vejo muito de tíbia, porque tem uma galera do Albion que, do nada, por exemplo, principalmente nesse início de ano, que a Twitch é bem fraca de retorno financeiro, opta por jogar um tíbia. Aí é patrocinado, sei lá, recebe um dinheiro pra tá fazendo divulgação. Tíbia é um bagulho sinistro, né, velho? Tem jogos pra você jogar private, porque, por exemplo, Lineage 2 e alguns jogos de NPSoft, você entrar na Twitch, abrindo esses jogos como private, eles banem, entendeu? A política da Twitch é um pouco séria. Então, geralmente, essa galera que faz live pra private tem várias contas na Twitch pra tá trocando. Não sei como é no tíbia, né? É, cara, porque o servidor private não acaba, né, cara? É incrível. Se o jogo tá há 30 anos no mercado, tem lá um servidorzinho... Sempre tem algum servidorzinho private. Por mais que isso seja divertido pra gente, né, mas é um servidor pirata. Às vezes a pessoa não tem o direito de publicar aquilo ali, né? Então, é arriscado. Pra quem é dono, né, pelo menos. A gente pode brincar. É, 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 é... Eita, peraí. Tá ouvindo? Ficou roubado. Agora tô, agora tô. Tem uma sumida aqui tua voz aqui. Ah, tô também. É, não, ficou robótico, ficou roubado. Eu não vi nada que vocês falaram, mas tudo bem, concordo. É isso, é isso aí mesmo, concordo. Isso aí. E é porque é. Nós não apoiamos servidores privados nesse canal, viu? Fique claro, Twitch. Poxa. E quando você começou no Albion, Sankt? Cara, eu comecei no Albion... Eu... Eu vi uma entrevista. Eu... Eu não tinha... Pra você ter ideia, quando eu fui começar no Albion, antes eu não tinha nem... Eu montei um computador, assim, gamer. Eu tentei jogar alguma coisa antes, mas eu só tinha um notebook antiguinho ali, que era pra trabalhar, porque eu trabalhava muito, eu tava trabalhando... Eu lembro que eu trabalhei... É... Quando eu tava trabalhando no Lance, né? No Diário Lance. Depois eu trabalhei na Band. Depois eu trabalhei na Globo. E aí fiz Copa do Mundo no Brasil e tal. Caraca, que loucura, velho. Eu tinha um computador. Eu não tinha um computador gamer, tá ligado? Eu não tinha. E aí eu falei, porra... Eu preciso de uma máquina aqui, porque eu lembro que lançou PUBG, cara. Lançou Players on All Battlegrounds. Eu queria PUBG. E eu vi aquilo. É, Players on All Battlegrounds. Não é um MMO, né? Sim, sim. Olha a prova viva aí, ó. A prova viva. Nem todo player que joga MMO, odeia FPS, né? Não, eu gosto. Eu joguei muito CS, assim, também. Enfim, eu não sou preso ao MMO. Eu joguei muito tempo. Hoje eu não jogo nada. Mas eu joguei muito tempo CS. Ia pra Lan House, né? Fazia o Corujão. Aquelas coisas. Mano, o jogo doido, cara. E aí eu lembro que lançou o PUBG. E eu falei, cara, esse jogo aí parece maneiro. Eu vi a proposta dele. E eu lembro que eu baixei ele no meu notebook. Cara, eu olhava aqui e ele rodava 10 FPS, tá ligado? Eu tentava dar um tiro. Lá não chegava, não conseguia. A bala nem ia. É, eu fiquei muito frustrado, assim. Eu falei, pô, tu tá... Eu pensei na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, tá trabalhando pra caramba, pô. Tu merece. Tem um lazer, né? Uma brincadeira aí. Pô, peraí. Um lazerzinho, né? Não, mano. É aquela desculpinha que todo mundo pensa. Pô, mas o que é 4 mil reais, né? Foi mais ou menos isso ali na época. Aí eu comprei as peças, eu mesmo montei meu PC e tal. E aí eu joguei PUBG, joguei pra caramba. E aí eu falei, pô, que saudade do Último Online, né, cara? Bateu aquela saudade do Último Online, do MMO. E eu via os jogos e nada me interessava. E aí eu vi uma entrevista na época do diretor do jogo, o Robin Hanks. Que ele disse que o Albion Online, na verdade, o Último Online era tipo o avô do Albion Online. Eu vi essa expressão na internet, assim, sabe? Legal. Aí eu falei, caraca, o avô do Albion Online é o último. Te comprou, né, aquilo ali. Aí eu falei, pô, não é possível isso aí, tem a ver comigo. Aí eu fui ver. Aí eu vi, na época tava pago. E eu falei, ah, eu não vou comprar. Olha a minha cabeça. Eu não vou comprar porque eu não vou ter tempo de jogar e eu não vou jogar. Na minha cabeça era assim. Olha aí, tá vendo? Talvez o Sancti do Multiverso não jogou Albion. É, pode ser, pode ser que não. E aí, tipo, eu lembro que no primeiro dia que o jogo ficou grátis, que ele virou free to play. Nossa, bota depois, então. É, eu recebi uma notificação, assim, e aí foi quando eu comecei a jogar mesmo, assim. Eu recebi, no primeiro dia do free to play, eu criei uma conta e comecei a jogar mesmo. E, enfim, na época não tinha nenhum tipo de material na internet pra você poder entender o jogo. Você fazia live na época? Não, eu faço live, fez dois anos agora. Fez dois anos agora. Minha live, ela cresceu muito rápido. Muito, muito rápido. Ah, que bom, cara. Pô, que maneiro. Inspiração pra galera, né? Não, e ele falou uma parada legal aí, porque assim, você começou a criar conteúdo de uns dois anos pra cá, não foi? Mas antes de criar conteúdo, você já tava no Albion há quanto tempo? Eu tava mais ou menos aí uns três anos, mais ou menos, isso, né? Pois é, então assim, eu não, porque assim, na sua opinião, nessa época que você começou a criar conteúdo pro Albion, já tinha tanta informação sobre o jogo, porque assim, como a gente tinha falado mais cedo, a pouca experiência que eu tive com o Albion, assim, a gente não encontrava muita coisa, de verdade, assim, naquela época, assim. Não encontrava muita coisa, tá ligado? Quando foi? Quando foi a experiência de vocês, assim? Putz, cara, não sei. Tem anos, mano. Tem anos. Pra você ter ideia, ó. Mas foi no Free to Play também. Eu posso contar a minha. Foi no Free. Foi no Free. Basicamente, eu entrei por conta do trailer, só que no primeiro momento, eu não quis jogar Albion por conta que ele era isométrico. E eu não gosto de câmera bloqueada, sabe? Eu gosto de girar, olhar pro céu e tal. Aí eu parei, não joguei. Aí depois, eu joguei umas três vezes Albion de quitar e voltar. Mas a última vez que eu joguei, eu fiz os conteúdos de PvP e eu me prendi um pouco mais. Apesar que eu não tô jogando mais, né? Mas eu já perdi um pouco desse medo por ser isométrico. É. O isométrico, pra mim, ele remete muito, realmente, à última, né? A última. A última, sim, né? Então, é. Sim, sim. Aí eu tenho um carinho especial pra essa questão do jogo ser isométrico. Eu acho maneiro, cara. Eu nunca tive problema com isso, não. Acho maneiro. Mano, mas sabe um negócio que tá me, assim, um bagulho que tá me perturbando aqui, cara? Mano, olha o que que tu falou. Tu tava jogando. Tu começou jogando última. 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 Aí o Sr. Darks até falou aqui no chat que o último era jogo de nerdola. Mano, 97. Todos os jogos eram de nerdola. Qualquer coisa que envolvesse videogame era de nerdola. RPG. Computador, né? Tudo. No geral. Computador. É. Se tu era um cara que mexia no computador, tu era um nerdola, entendeu? E 97, meu amigo, tudo que envolvia informática que fosse, era coisa de nerdola. Aí você... Cara, tu sai do Albion. Do Albion não, desculpa. Do Última. Pra jogar bola, meu irmão. Mano, é muita viagem. Ele foi jogar bola, o cara falar sobre futebol. Aí a primeira oportunidade que ele teve de comprar um PC, ele queria jogar PUBG. E CS, né? PUBG e CS que eu tava jogando. Foi isso. Cara, é tipo assim, não deixa que eles prevejam seus movimentos, né? Aquela parada assim. Eu acho que eu sou realmente, se você for traçar uma linha na minha vida assim, eu acho que eu sou uma linha muito irregular assim, sabe? Tô ligado. Eu vou de um lado muito pro outro assim, mas isso por um lado me trouxe uma bagagem muito legal de vida, sabe? Sim, legal. Eu entendo que eu consigo falar sobre muitos assuntos, eu consigo entender muita coisa diferente. Às vezes não me especializar tanto em coisas assim, mas eu consigo ter um pouco de vivência. É o que me ajudou muito na minha profissão, como jornalista, sabia? Eu não ia falar agora, porque a conexão que você tem é porque é sua personalidade. Você é comunicativo, você trabalha em comunicação. Então você é fácil de entrar em assuntos e conhecer, né? Eu acredito que o Albion foi uma introdução muito boa, né? É um jogo que tem uma comunidade brasileira. E conta pra gente assim, sobre essa tua comunicação com o pessoal do Albion assim. Os streamers, líderes de guildas. O que você tá achando da comunidade do Albion? A comunidade do Albion em si, principalmente falando dos brasileiros, tá? Os brasileiros e os portugueses que a gente acaba tendo contato. É uma comunidade parecida com outros jogos, mas dos streamers em si, os streamers são streamers que se apoiaram muito, sabe? Porque esse programa de criador de conteúdo que existe, por exemplo, no Albion online, o formato que a gente tem hoje não era o mesmo formato do ano passado. Eles meio que abriram mais o programa do criador de conteúdo, os drops. Era uma coisa muito mais selecionada, digamos assim. Eu falo que estagiário, né? Eu falo estagiário lá, o produtor alemão lá, olhava você, definia. Ó, esse cara aqui vai ser o cara que é interessante pro mercado brasileiro. Sei lá, ele ia e você se tornava um Albion content creator, assim, né? Caraca, assim, só porque assim você analisava as paradas e tal? Ele, você meio que mandava informações suas, tá? E eles, obviamente, valorizavam as pessoas que já existiam fazendo produzir conteúdo mundial. Ah, já tinha uma marca ali. Aham, legal, bom, bom. Por exemplo, é porque eu vou dar o exemplo do Lestat, porque ele estava aqui na última entrevista. O Lestat, ele largou o Albion muito antes disso existir. Muito antes disso existir. Senão ele certamente seria um dos pioneiros nessa questão. Mas a gente teve outros caras que, na época, estavam muito em evidência. O próprio Caioso, que era uma baita referência no áudio. Que eu acho que hoje nem joga mais, né? É, o Caioso, ele deu uma pausa e ele tá, diz ele que quer, ele tá fazendo uma vaquinha aí pra comprar um computador novo, ele teve alguns problemas financeiros e tal. E ele, a gente divulga ali sempre a vaquinha dele pra poder terminar. Eu acho que ele tá pra voltar por agora, porque ele teve alguns problemas na vida dele pessoal, foi resolver, enfim, e tá querendo voltar um pouquinho a fazer lives, mas não na mesma pegada que ele fazia antes, como profissão 100%, mas algo pra poder, como hobby, né? Maneiro, maneiro. E, tipo, Kigo, cara, tinha outros caras aí que estavam em evidência. E esses caras foram também escolhidos. E eu, eu tinha começado a fazer live quando eu vim pra Portugal, porque eu tô em Portugal tem três anos, três anos, mais ou menos, que eu tô em Portugal, e eu passei um ano, assim, mais ou menos, sem fazer absolutamente nada, porque eu tava em obra aqui em casa, a prioridade foi a adaptação da minha esposa e a adaptação da minha filha, né? É, pra elas, pra mim era fácil, por conta das minhas raízes aqui portuguesas. Então, tipo, em Portugal eu me sinto muito em casa, sabe? Eu me sinto muito à vontade, apesar de não ter sotaque nenhum português, nada disso, mas eu me sinto muito em casa aqui. E pra elas, não. Tipo, a minha filha pequena e minha esposa, né? Numa área que é difícil, a área dela é medicina, e eu meio que dei uma sacrificada na minha profissão vindo pra cá, e eu fiquei, tipo, meio que um ano fazendo coisas que não ocupavam muito a minha mente. A parada era literalmente assim, você literalmente começou uma fase nova, né? Passou pra ir, mudou o estilo de vida, etc. Eu não planejei isso aqui. Eu vim no meio da pandemia pra cá. Vim no meio da pandemia. Enquanto a galera tava voltando, você tava indo, né? É, foi mais ou menos isso. O que acontece é que quando... Vai misturar assunto de novo, mas quando eu trabalhava na CBF, eu tinha... Quando eu trabalhava na CBF, era um ambiente extremamente político. Eu trabalhei cinco anos na Confederação Brasileira de Futebol. Então, vocês imaginam, eu ficava muito ligado... Como eu tinha um cargo de coordenação, eu tava muito ligado a decisões estratégicas, questões políticas também. Eu tava muito envolvido com isso. E isso consome muito a cabeça das pessoas que trabalham full time com isso. Porque você trabalha 24 horas com isso, você tá sempre pensando sobre o assunto. Você coordenar pessoas, né? É, muito... É, também. E não é só isso, né? É tipo um jogo de xadrez, né? Lidar com pessoas, na verdade. É, é um jogo de xadrez porque você... Às vezes você... E eu tinha que lidar com o conteúdo ainda por cima. Porque uma vírgula fora de lugar, eu fazia uma média com, sei lá, um presidente de uma federação tal, e não com um presidente da federação tal de futebol. E isso desbalanceava questões dentro... Políticas dentro da CBF, entende? Ai, cara, que droga é isso, cara. É... Então, eu costumo dizer que eu fiquei na CBF do que eu odeio em menos tempo do que eu gostaria. Porque eu tinha estipulado que a minha saída da CBF seria depois das Olimpíadas no Japão. Porque eu tinha... Eu já tinha planejado a minha vinda pra Portugal com a minha esposa. Só que a pandemia adiou a Olimpíada. E eu não adiei a minha vinda pra cá, não. Não adiei. Eu vim de qualquer jeito. Isso aí. Quando eu vim... Vocês devem lembrar das notícias. Tava fechado, né? Não tinha voo Brasil-Portugal. Sim. E aí eu tive que ir pra França. Eu fui pra França. Depois eu vim pra cá. Sabe? Tipo, eu fiz um caminho. Você fez uma voa segura ali. Uma turma. E aí esse período foi 100% de adaptação delas, entendeu? Por isso que eu fiquei meio, tipo... Eu me afastei da minha profissão. Da minha área. Pra poder me dedicar em casa. Pra que a minha esposa pudesse fazer as provas dela. Tudo relacionado à área dela. Pra ela se adaptar 100%. Graças a Deus deu tudo certo. E pra minha filha também. Então... Aí eu comecei a fazer live, entendeu? Eu comecei a fazer live porque eu sentia falta de... De trabalhar com isso, assim, sabe? A galera acha que sair do Brasil é fácil. Não é só financeiramente falando. Mas é muita coisa, cara. Muita coisa. Às vezes quando você se muda de lugar, assim. Sai da casa dos pais, pra quem lembra disso. Então, basicamente, você sente aquele choque muito grande. Imagina você sair do país. Deixar a família, amigos, tudo. E tentar uma vida nova em outro lugar. Tipo, no outro lado do oceano, entendeu? É muita coisa, cara. Sei louco. Muito louco, cara. E aí o pessoal se planeja muito pouco pra isso, né? Tem muito... Exatamente. Tem muito youtuber falando que é tudo maravilhoso e tal. Que é fácil. Não é. E olha que eu tive muitas facilidades, né? Começando pela dupla nacionalidade, que já é mais fácil. Mas imagina o cara que sai e às vezes não se planeja. Tem que ter muito cuidado, cara. Muito cuidado. Não é só questão de dinheiro, né? Não, não é só dinheiro. Definitivamente não é. Pô, isso é um papo muito bacana, cara. Dá pra ficar um tempo conversando só sobre essa parada de migração, de adaptação e tudo aí. Tá fácil. Mas assim, foi a tua chegada no Albion. Ela nasceu como? Foi desse momento que você tava aí? Foi uma questão de escolha? Foi por acaso? Foi uma ociosidade que acabou dando alguma coisa? Como é que foi? Não. No Albion foi na época que realmente eu montei meu computador pro PlayerZone. No Battleground e eu falei, cara, que saudade de jogar o MMO por causa do Ultimo Online. E aí eu vi um assunto lá e tal e comecei a jogar. E fui me adaptando bem. Na época eu trabalhava muito e viajava muito por causa do trabalho. Então eu não passava o tempo que eu passo conectado hoje por causa do meu trabalho. Hoje é no Albion, né? Então é diferente. Obrigado. Mas naquela época eu não passava tanto tempo conectado assim. Mas foi o suficiente pra eu desenvolver meu jogo, aprender. Não tinha canal no YouTube explicando nada. Eu acho que o Lestade foi um dos primeiros a fazer alguma coisa mesmo, sabe? Alguns caras... O Caioso, por exemplo, que eu citei aqui, veio, sei lá, dois anos depois. Entende? Depois desse período. Então eu já não era o público-alvo do que ele produzia, sabe? Realmente era muito escasso de informação. Que talvez vocês tenham passado por essa dificuldade na época. Sim. Essa informação com facilidade. Hoje, você tem canal de álbum online até ensinando... Até errado. Pra ser sincero. Até que coisa errada eu tenho. Porque é tanta coisa que você tem que filtrar muito. E tem muita live também, né? Muita live do pessoal. Cara, a pandemia ela estourou tudo, né? Na verdade ela botou no pico tudo que é conteúdo online de jogo, de live. E a galera começou a aparecer muito. Criador novo que tá aí até hoje, né? Foi uma alta, assim. Foi a época das lives, né? Lockdown. Ninguém podia sair de casa. Pois é, cara. Eu acho que muita gente foi experimentar, né? Cantores fazendo live. Era muito louco, mano. Eu também comecei a fazer live por conta da pandemia. Era um jogo que eu adorava. Aquele feeling que você tem. Poxa, eu quero jogar. Eu quero fazer conteúdo porque ninguém faz, né? Entrei ali, que nem vocês. E foi uma oportunidade muito boa pra mim. Hoje eu tô aposentado, né? Mas basicamente é isso. Eu acho que... Eu acho que... Mais ou menos aposentado. Tá aí, ó. É, tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui. Nós estamos apenas num ângulo diferente, né? Isso. Mas aí, cara, como é que essa construção da tua comunidade... Como é que você começou ela ali? Mas quando você começou, você já sabia o que você queria? Você já sabia? Pô, eu quero fazer aqui, viver disso, papapá, ou não? Não, aí... Aqui, no caso, eu comecei a fazer a live como se fosse uma terapia mesmo pra mim, sabe? Uma coisa pra eu ocupar a minha cabeça, a mente criativa que... Uhum, obrigado. Tava meio que estagnado. Sim. E... E aí eu comecei a fazer aos poucos a live. Eu lembro que no início eu trocava os meus horários pra ficar no mesmo horário do Brasil. Eu jogava a madrugada inteira, então... Aí eu levava a minha filha pra escola e depois eu ia descansar. Eu inverti meus horários. Eu fiz vários testes, assim, sabe? Você entrou em Gui da TV, coisa assim, com... Jogou com brasileiros? Se eu joguei com... Eu jogo com brasileiros. No início, no início, no início, não. No início, tipo assim. No início? O fuso horário é um desafio, né? Então, tipo, eu comecei a jogar Albion agora. É, tipo, meus amigos estão trabalhando enquanto eu tô dormindo. Por conta do fuso horário. Ah, ok. Teve esses desafios. Eu fiz exatamente isso. Como eu já jogava com amigos brasileiros, já tinha participado de guilds e tudo, quando eu vim pra cá, eu... Pra me adaptar aos horários deles, eu mudei o meu horário aqui, porque eu não tinha nada aqui mesmo, né? Então eu só precisei adaptar algumas coisas pra poder ficar no horário. Mas depois eu lembro que eu briguei. Eu briguei com eles lá, porque eu comecei a fazer as lives. E as lives de Albion online não eram uma coisa... Não eram muito relevantes as lives de Albion online, igual o pessoal vê hoje, né? É, não era. Então, você fazia uma live de Albion online e você não pegava um público muito grande. Era mais uma forma de você tomar um ghost na sua live e você ser snipado lá. Alguém te pegar no caminho, indo pra fazer alguma coisa. Pegar a informação na tua tela e te prejudicar. A imagem tem no álbum, né, cara? Meu Deus. É, porque é meio que inevitável. Você tem que colocar dele aí na live, só ficar caçando pra ser extreminha. É, cara. Ainda mais na strita que deve ter no álbum. Tem até hoje, né, Sérgio? Tem, tem, tem. Isso aí... Inclusive já teve gente punida por isso, né? O jogo tem regras com relação a isso. Você conseguiu provar. Tem gente que já foi punido, banido temporariamente. E por aí vai. É, eu sei que eu, eu sei que eu briguei ali porque eu queria fazer conteúdo com eles, com as mesmas pessoas, só que ao mesmo tempo eu tava prejudicando o grupo, porque eu tava online. E aí eu também já não tava mais... Quando eu comecei a fazer live, é diferente quando você olha só pro monitor e você só joga, sabe? Sim. É diferente. É diferente. Quando você faz live, e depende do perfil de cada um, eu pelo menos eu sou um cara que valorizo muito mais a live do que o jogo. Então... Sim, entendi. Eu começo a entrar ali no chat e conversar com a rapaziada e o jogo vai ficando... A minha atenção no jogo, ela começa a ficar muito dispersa. E no álbum online você piscou dois segundos, voltou, já era. Morreu, perdeu o loot todo, né? É assim que funciona. Então, acontece muito disso. E aí eu tava prejudicando muito a galera que tava comigo. E aí eu briguei lá com eles. Eles falaram, então tá bom também. Tô aqui jogando de madrugada com vocês. Vocês não me valorizam. Vocês estão... É, agora também vou... Aí eu comecei a fazer live de manhã, no horário que eu deixo minha filha na escola, tudo. Venho pra cá e comecei a fazer minha live, tipo no horário comercial, digamos assim, né? E cara, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Caraca, mano, adaptou bem. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. A comunidade do álbum em si, acho que do MMO em geral, já é naturalmente uma galera mais velha, né? Sim. Então, muita gente às vezes tá no trabalho. Muitas vezes a gente... O cara quer só distrair a cabeça ali rapidinho enquanto ele tá trabalhando ou tá esperando alguma coisa. E aí a minha live começou a receber muita gente da própria comunidade do álbum que eventualmente trabalha no computador e que não podia jogar, mas podia assistir enquanto tava trabalhando, sabe? É, cara. Isso é legal. A gente vê muita gente fazendo isso mesmo. É. E aí virou uma espécie de companhia diária, sabe? E aí eu brinco. Não sei se vocês acompanham muito lá ou se vocês já passaram. Mas eu faço a Rádio Sankt. Eu brinco que eu faço a Rádio Sankt. Eu ia perguntar de onde surgiu. A minha live... É. O que foi, Lucas? Desculpa. Eu ia perguntar de onde surgiu. Eu já cheguei a ver sim. É. Surgiu de nisso. Surgiu nisso. Porque aos poucos eu comecei a enxergar que a Twitch nada mais é do que eu fazia naquela época lá no Mirk. Eu comecei a perceber que o cara tá aqui na Twitch, quem tá ouvindo a gente agora aqui, muitas das vezes ele tá com muita vontade de participar ou às vezes ele tá muito ocupado fazendo outra coisa e tá só ouvindo. E a gente é meio que tipo a companhia dessa pessoa, né? Sim. E pra mim, que acabei trabalhando em várias áreas de comunicação, isso é exatamente o que o rádio faz desde sempre. O rádio é aquela coisa que acompanha, sei lá, a dona de casa que tá fazendo o almoço, o cara que tá guardando o carro. Limpar a casa. Limpar a trânsito. A rádio tá ali e é a companhia e ele se entretém e é como se ele conversasse com um rádio. Isso. E a Twitch é uma rádio. É uma rádio só que com imagem ali, tá ligado? E as pessoas mandam mensagem na hora, se ela quiser. E muitos nem remandam. Porque às vezes ele tá só ouvindo. É verdade. E aí eu transformei a minha live em uma espécie de rádio, assim. Então o cara pode acompanhar a minha live sem nem olhar pra tela, se ele quiser. Cara, e você fala uma parada tão real, assim, porque eu sou esse consumidor, tá ligado? Eu abro uma live assim, eu abro assim a live. Às vezes eu abro mais de uma live, mas eu só fico escutando uma. Porque, enfim, né? Não tem como. Mas assim, geralmente, cara, eu tô trabalhando, eu tô fazendo alguma coisa aqui e tá tocando, tô escutando aqui e, tipo, o cérebro fica meio ali, captando o que você tá ouvindo. E aí quando captam uma parada aqui, tipo, fisga ali e tal, tu consegue ir lá. É, tu consegue dar um altitab lá e comentar um negócio rapidão, papapá, interessante. E volta ali. Eu gosto de acompanhar a progressão, eu falo assim, caramba, o Sanky tá fazendo essa série agora, ele tá farmando esse equipamento, esse item. Então eu vou ver se ele ia conseguir. Então, tipo, às vezes eu não tô jogando, mas eu assisto alguém que tá fazendo essa progressão do jogo e é como se fosse uma série. E eu fico feliz quando isso sinaliza, tá ligado? É uma coisa, uma conquista não só. É maneiro acompanhar, é legal mesmo. E fica tão parte ali, né? É, e assim, tem conteúdos e conteúdos, né? Tipo assim, às vezes você tá numa rotina diária de farm, conversando com a galera, mas às vezes você vai ter aquele ápice da live que você vai fazer um conteúdo ultra hard, alguma dungeon, que ali vai ter mecânica e tudo mais. Aí aquilo a gente troca pra assistir, né? Caramba, ali vão assistir, mas depois tá no relax ali, tá jogando, conversando, a gente não precisa ficar full time vendo a tela do jogo. Só de ouvir. Acho que depende muito do streamer, né? É, também depende do streamer. Pode crer, depende muito do streamer. É bem isso, né? Acho que talvez pela idade do espectador, né? Isso também mude. Também, também. Eu tava, eu, eu, essa semana mesmo a gente tava brincando sobre isso, que muito provavelmente na minha live deve ser a live da Twitch com um público, com a galera que mais se junta que tem mais de 30 anos, assim, pelo menos, sabe? Então tem um pessoal mais velho naturalmente na live, sabe? É, cara. Pelas músicas que eu coloco, pelo formato da live, pelos temas que a gente debate. Quando, a gente, eu tô ali no Albion, mas eu tô muito mais na live do que no Albion, entende? O Albion tá ali. O Albion é um plano de fundo, né? É um plano de fundo. É óbvio que eu não sou um completo novato, né? Eu, pô, tenho uma bagagem de jogo, óbvio. Então, eu tenho opinião sobre o jogo, eu tenho, eu consigo fazer determinados conteúdos, eu faço conteúdo massivo PVP, já fiz muito conteúdo solo PVP, são coisas que demandam mais atenção, né? Só que, é óbvio, eu tenho uma preferência muito grande pela live em si, pela interatividade mesmo, sabe? Sim. Mas, assim, você chega, na tua produção de conteúdo, você determinou que é aquilo, é Albion e tal, ou você, por exemplo, tenta introduzir uma parada nova, trazer um negócio diferente pro chat? Nem é tanto por causa do que você gosta, mas é tanto porque você acha que vai dar certo pro chat, alguma coisa assim, ou não? Você se atém mesmo, não, é porque eu gosto de fazer isso aqui, vai ser esse aqui. Não, a minha, assim, eu vou muito no que eu gosto de fazer, eu, sabe? Sim, sim. E eu acho que essa sinceridade ajuda muito também o streamer, eu acho que quando, pra galera que tá começando, às vezes você pode ser um cara que você foca muito no jogo e o cara vai te assistir por conta da tua habilidade na gameplay, ou ele vai te assistir por causa da música, ou vai te assistir por causa da interatividade, ou por causa do streamer mesmo, você cria ali aquela comunidade, aquela afinidade. No meu caso, a minha live é muito, ela vai rolando, entende? Tipo, os quadros que vão sendo criados nela, às vezes os conteúdos que vão sendo feitos na live, eu não faço pensando porque vai ser melhor ou pior pra live, sabe? Eu faço, ah, eu tô afim de fazer isso aqui agora, eu vou fazer, e o que eu faço? Dá pra eu prestar atenção na live? Ah, eu vou morrer mais vezes? Mas tá bom, presta atenção na live, é mais ou menos assim, sabe? Ok. Não, e é legal porque eu acho que quando você cria essa comunidade, a galera que tá lá geralmente gosta do que tu gosta, tá ligado? Então assim, casa bem. Tô ligado, tô ligado. Depois que você tomou essa decisão, cara, assim, pô, vou sair ali, vou começar agora pra fazer o meu conteúdo aqui, vou estabelecer os meus horários aqui pra minha realidade e tal. Como é que foi essa, claro, se você tiver liberdade pra falar isso, né? Como é que foi, se sentiu essa mudança, assim, em questão de números ou foi só questão de, sei lá, daquele tesão de fazer o conteúdo, sabe? De trabalhar. É, eu, no geral, eu não sou um, eu sou muito diferente, acho que talvez de muitos streamers, porque eu não sou um cara que acompanha muitos números da live, não. Então, eu sei que tem muita gente que passa o tempo inteiro olhando o público e falando, pô, isso aqui tá interessante, eu vou continuar fazendo. O cara, ele traça uma estratégia em cima do interesse da galera que tá lá. Isso é ansiedade, né, cara? É verdade. É, mas pode ser até ansiedade. Mas eu, sinceramente, eu acho que a gente vive numa sociedade muito competitiva, óbvio, né? Sim. Então, é normal que você passe olhando os números e o retorno, né? Tem cara que clica todo dia na parte financeira pra olhar quanto é que entrou hoje, ainda não caiu. Tipo, eu não sou assim. Quantos vieram? É, eu, pra evitar qualquer tipo, eu sou um cara que, eu deixo, vocês estão aí com a live na Twitch agora, eu deixo aquele valor, aquele numerozinho da audiência, eu deixo sem ver. Então, eu não sei quantas pessoas estão me assistindo. Sabe? Cara, tem aqui 10 milhões aqui assistindo a gente agora. Tem sim! Agora eu tô vendo porque eu tô com a aba aberta aqui, não é a aba de tradução. Eu também não consigo ver aqui, tá, gente? Mas também. Legal, cara. Agora eu já passei por essas fases, assim, é realmente bem isso mesmo. Assim, a gente tem a nossa autoavaliação, né, que a gente tem que saber no final, mas eu achei o durante que é um pouco doentio, que às vezes você fica muito na paranoia. Eu conheço muitos amigos que são assim, é verdade. Eu vejo muita gente, às vezes, mudando alguma coisa na própria live só por causa de número mesmo, e eu acho que você perde muito da tua naturalidade do que você tá entregando. É óbvio que, pô, falar isso pra mim, que a live deu certo, entre aspas, que tem um público que tá lá diariamente comigo, é mais fácil, claro. Só que eu acho que antes de qualquer coisa você tem que gostar do que você está fazendo e se divertir fazendo aquilo, porque isso naturalmente eleva o teu produto final, eleva a qualidade do que você tá apresentando, né? E você faz isso, Sankton, total, viu? Eu queria falar rapidinho, King, é que o Sankton, ele é full time do álbum, e assim, quando a gente encontra um jogo que vale a pena jogar, eu falei isso em off, vale a pena jogar, a comunidade abraça, e aí a empresa, ela dá conta ali com os criadores, é perfeito, mano. Eu também, não sei se é pela idade, mas a gente é muito ruim ficar trocando de jogos e jogos, aprender tudo de novo, do zero, e eu acho que muitas pessoas passam por isso, por quando quita de um jogo e não consegue encontrar um jogo igual ao que jogava antes. E o Sankton encontrou, né? Ele jogava a última e tá no álbum, e tá muito confortável no álbum, né? Tem aquela galera também do WoW que não larga também o osso por nada também, né? É bem isso. O que eu ia falar é que, tipo, eu estou confortável no álbum online, é um jogo que eu sou apaixonado pelo álbum, adoro, mas no meu ponto de vista, a gente pode entrar nesse assunto aqui agora se vocês quiserem, eu não acho que o álbum vive a melhor fase dele, certo? Certo. Eu acho que a gente, um dos diferenciais do jogo sempre foi... Um dos diferenciais do jogo, que sempre vendeu o jogo de maneira interessante, é o fato do servidor único global, sabe? Aquela coisa de você jogar 24 horas o game e você ter conteúdos competitivos, praticamente o dia inteiro, porque você tem prime times em determinados mapas. O álbum online, ele funciona com questões de horários em mapas, né? Matação, né? É, pra você conquistar um território, conquistar um castelo, pro PVP massivo e tudo mais. Com a compra da Sandbox Interactive, que é a produtora do álbum online pela Steelfront, que é uma empresa que é mais voltada pra jogos mobile e tudo, muito por conta do hardware, talvez, pra fazer a quantidade de player aumentar, eles passaram a priorizar conteúdos mais individualizados. Isso é bom e ruim, né? Então, talvez seja bom financeiramente, em determinado ponto pra empresa, mas pro jogo em si, igual o álbum foi construído, eu acho que não faz parte da essência do game. E é onde entra um conflito, entendeu? Entendi. Então, acho que eles estão colocando muitas coisas, eles colocaram muitas coisas mais voltadas pro jogador individual, porque realmente tem uma diferença de hardware, né? Você colocar 300 pessoas na tela de um computador, que já, o álbum não é tão otimizado assim, é um jogo pesado, consome muito processador, memória RAM... Caraca, sério, quem vê, assim, os gráficos do álbum não imagina, né? É, o álbum é um jogo pesadíssimo, cara, e consome muito processador e memória, e você precisa ter um SSD pra jogar. Não tem jeito. Caraca, mano, eu jamais imaginaria isso. É bizarro, né? É bizarro. Depois instala com calma aí pro CV, depois no computador. Os conteúdos iniciais são ok, né? Tem conteúdo pra fazer de boa, mas tem outros macios que realmente puxam mesmo. Que louco, cara. E aí eles meio que foram pra um caminho mais de popularizar, o que faz sentido pra quando você quer ganhar dinheiro, né? Até tendo em vista a empresa que comprou, qual é a proposta deles. Só que isso, no meu ponto de vista, acho que na maioria dos jogadores mais antigos do game, isso vai contra a essência do jogo. Que é aquela coisa massiva de você ter clãs jogando, grandes quantidades de players na tela disputando coisas. E o jogo mais individualizado acabou matando muitos pontos de competitividade desse jogo mais massivo, que é o que vira a economia do jogo. É que o Album Online tem dois continentes, né? Tem o continente de baixo, que é a Royal, que é o continente real, e o continente que é a Black Zone em cima. Então você tem, na Royal, você tem a área azul, a azul e a amarela, que você morre e não perde seus itens. A azul acho que nem dá pra morrer mais, né? Você só fica ajoelhado lá e tal. Você não perde seus itens. E a vermelha. A vermelha, só alguém te ataca lá se o cara tiver com o PK aberto ou se você tiver faccionado com as facções, a bandeira de cada cidade que tem no jogo. Se você for alistar em alguma facção de cidade, você sinalizar a bandeira, você tá brigando por aquela cidade. Tem uma dinâmica bem interessante nesse PVP e nessa disputa do jogo. É um conteúdo bem interessante até. E lá em cima no continente? Qual é a sua favorita? A preta. Ah, então. Eu tô chegando lá agora. Lá em cima tem a Black Zone. Lá em cima tem a Black Zone, que é onde tem os territórios que são dominados pelas guilds, pelas alianças, que tem os castelos e que tem aonde acontece o jogo de verdade. Ah, tá o Core da Hard. Exato. Então, hoje, se você abrir o servidor Américas, que agora eles dividiram o Albion em servidor América, vai lançar agora o servidor europeu, agora em abril. Tá pra lançar aí, no início de abril. E lançaram o servidor asiático. O servidor asiático até fez sentido, tá? Mas não era um só que você falou? Não era um super serviceão? É o que eu ia chegar aí também falando. Ah, tá. Esse é um dos fatores que, pra mim, tá quebrando muito o game. Porque você tá dividindo muito a base de players, tá segmentando mais ainda o que era mais misturado. Hoje, se você pegar as últimas temporadas competitivas de guild, você tinha guilds muito competitivas, guilds europeias. A maioria das guilds europeias eram mais competitivas. Ah, cara, eu entendi agora. Sabe? Então eu entendi o que você tá falando. O pessoal vai tudo pro servidor europeu e vai largar o América. O pessoal competitivo. Calma, Lucas, calma. É, os europeus, os europeus competitivos já anunciaram, pelo menos a grande maioria das guilds, que estão abandonando o servidor América e vão jogar no servidor europeu. Só que ao jogar no servidor europeu, você não tá levando as suas coisas do servidor América. O servidor europeu começa do zero. Resetar parado, o mundo novo do zero. Exato. Começa tudo do zero de novo. Então isso também, você já mata um certo público ali que não vai querer ir. Então você... E aí eu te digo o seguinte, por exemplo. Eu jogo no servidor América desde sempre, que era o West, né? Era o único, que era o único nos Estados Unidos. O meu horário de jogo, basicamente, é durante a minha live. Que é 10... O TC começa a minha live, que é 10 horas aqui de Lisboa, 10 horas da manhã, que é 7 horas da manhã no Brasil. E vai... Eu faço 8 horas de live, geralmente, por dia. Eu devo até diminuir isso agora, tá? Já tô avisando aí a galera que tá acompanhando aí a Rádio Sankt. Eu vou diminuir. É porque eu quero produzir outros conteúdos, entendeu? Eu tenho coisas na minha cabeça. É pra uma boa causa. Projetos. É, é boa causa. É boa causa. Projetos. Maneiro. Projetos. Maneiríssimo. É. E... Enfim. Se eu continuar jogando no servidor América, eles mudaram o prime time do mapa, dos mapas. Então, as guilds europeias não vão mais existir, entre aspas, no jogo. Porque se o cara joga no meu horário, joga no meu horário, eu não tenho, por exemplo, uma disputa por castelo no meu horário. Eu não tenho uma disputa por território no meu horário. Então, eu meio que tô sendo expulso. Eu me sinto... Obrigado. É. O cara tá... É como se o álbum estivesse chegando pra mim e falando assim, Sankt, se você quer continuar fazendo conteúdo de PVP massivo e disputando alguma coisa, ou você passa a jogar de noite, que obviamente eu não posso aqui, por um monte de questões aqui, né? De vida. Ah, claro. Ou você vai jogar no servidor europeu. É mais ou menos isso, entende? Então, o álbum tá tendo uma movimentação que ela é um pouco cruel. Tem gente que tá adorando. Tem o cara... O player que é mais... O player que às vezes é novato, que às vezes não tem a noção do mercado do game, o mercado do álbum, você deve ter visto sobre, ele é todo feito pelos players. Todo. Sim. Isso é maneiríssimo, cara. É. Então, o cara, ele acha que com a saída de muita gente do servidor, ele vai começar a coletar mais recursos, coisas que ele às vezes não tem tanto espaço, porque o jogo é competitivo, é acirrado, é full loot. Então, ele morre muito, ele não consegue desenvolver a gameplay dele, igual você tava falando que não tava conseguindo fazer a tua. Mas é isso que gira o mercado, né, pô? Exato. O mercado do álbum online, ele é muito bom, e ele é uma referência nos MMOs, justamente porque ele funciona, porque os itens quebram, os recursos estão toda hora sendo requisitados, os crafters estão trabalhando. Tem gente que loga no jogo, o álbum online, ele me pegou muito o jogo, porque ele é realmente um jogo que você entra e você faz o que você quiser. É sandbox. Total. É. Se você logar e quiser só ficar mexendo no mercado e transportando item de uma cidade pra outra, você faz. E tem que dar dinheiro, né? E tem fazendinha, tem umas paradas assim, né? Tem, tem ilha, tem uma série de coisas, cara. O cara fica ali. O jogo, dá pra você viver a tua vida ali mesmo, sabe? Então é um jogo pesado, não é um jogo que o cara entra logo, cria um personagem, já sai por aí matando todo mundo, e depois, ah, cansei, vão embora. Não é assim que funciona, sabe? Cara, uma pergunta aqui sobre o conteúdo do jogo. Pra atualizar, tanto você quanto o pessoal que tá assistindo, meu contato com o Álvaro foram duas ocasiões. A primeira ocasião, eu joguei no PC assim que ele ficou free, se eu não me engano. Bem nessa época, assim, que ele ficou free. E aí, já tinha me interessado e tal, e eu testei ele no PC. Assim, só não foi mais confuso, porque eu já tenho história com o MMO e não é de agora. Então, assim, eu já sabia pela intuição, sabe? Algumas coisas. Então, assim, deu pra virar bem. Então, já sabia o que era um sandbox, já tinha entendido qual era a proposta, tá ligado? Não tinha um tutorial. Se eu não tô enganado, cara, se eu não estou enganado, naquela época, quando eu começava, seu bonequinho já aparecia numa cidadezinha ali, inicial, com um monte de gente passando pra lá e pra cá, travado pra caramba. Era ali. Beleza. Ali, naquele momento, eu não joguei muito mais do que aquilo, não. Sendo muito sincero. Eu quitei por ali mesmo, porque é um problema que a gente tem muito sério com o MMO, né? No geral, assim. O MMO, ele é um tipo de jogo que ele demora muito pra se mostrar. Então, assim, ele... E hoje, a galera gosta de consumir um conteúdo... É, a galera quer consumir um conteúdo rápido. Por isso que, geralmente, quem joga MMO é um cara mais velho. Porque ele já... Ou ele já sabe ou ele tem mais paciência. Porque, assim, o MMO, ele demora muito pra ele revelar realmente o que que brilha nele, tá ligado? Tipo, o que que brilha no álbum? Pô, aquelas guerras massivas e tal. Mas pra você chegar lá, não é assim. Entendeu? Então, qual é a parada? Na segunda vez que eu joguei, já tinha tutorial. Foi jogando no celularzinho e tinha uma ilhazinha tutorial onde você fazia umas missãozinhas ali e pá, até... Ele te levava até o ponto que você craftava tudo e aí você já sabia craftar tudo. Eu acho que, a partir dali, não tinha mais nada que me orientasse. Eu acho que ele já tinha me mostrado que tinha. É assim até hoje. Então, essa é... tutorial ali básico e é isso. Essa é a minha dúvida, porque é o seguinte, o cara que ele tá ali pegando... Ele tá acostumado com o quê? Geralmente, né? O cara que nunca pegou um sandbox, um true sandbox assim, mais pesado. Ele vai começar e aí ele vai ter uma questzinha que vai mostrando pra onde ele tem que ir o tempo todo. O tempo todo. Até o endgame, digamos assim, tá ligado? Se não for automático, né? Se você clicar, ele vai sozinho, né? Ah, isso aí já é um outro patamar, moleque. Isso é um outro patamar. Eu acho bizarro esses jogos que meio que tu joga lá e ele faz só tudo sozinho, né? Você meio que só assiste, né? Administra. Você só passa o cartão. Tem. Você só passa o cartão de crédito, a diversão é essa, é comprar as paradas. E tipo, no Albion, cara, eu passei por essa parte aí e aí quando eu já sabia qual era a proposta, tudo bem pra mim. Mas ele acaba aí mesmo, tipo assim, a partir de agora você faz o que você quiser, se você não conseguir descobrir o que você quer, você quita. É isso mesmo? É mais ou menos isso. Realmente é assim. E eu acho que antigamente o jogo era mais tryhard do que ele é hoje, tá? O tutorial continua sendo extremamente... Eu acho até que é meio... irrelevante, assim. Eu acho o tutorial do Albion muito ruim. O cara, ele vai precisar buscar algum conteúdo na internet, sabe? Vai. Ele vai precisar ir atrás de... Caioso me ajudou na época. Sim, então. O Caio é baita referência nesse sentido, porque ele ajudou muito a gente que estava começando naquela época, né? Aham. Então, então eu acho que assim, o Albion, ele peca nesse sentido. Eu não acho que o Albion, ele é tão amigável pro cara que às vezes não jogou um MMO na vida. Acredito que ele vai ter muita dificuldade, muita mesmo. Sim. Eu tive muita dificuldade no início. Eu comecei no Albion, assim, eu criei minha conta e eu não sabia nada, cara. Eu fui gastando dinheiro tudo errado, tentando fazer as coisas, não sabia nem fazer nada, nem matar o mob, assim, direito, eu sabia. Fui aprendendo na... Na cabeça dura. É, eu lembro que eu instalei no final de semana, tipo numa sexta-feira, igual hoje a gente está aqui falando, instalei, tal, não sei o que. Deixa eu testar isso aqui. Eu tinha instalado antes. Aí eu fui jogar, joguei, joguei até domingo, assim, e depois eu não loguei mais, assim, tipo, passei uma semana sem alugar, e aí no final de semana seguinte, eu tinha meio que desistido, sabe? Aí no final de semana seguinte eu falei, pô, desistir? Não, vai lá e mete a cara, pô, vai lá aprender. Aí eu fui, sabe? Eu fui lá e... e aí eu não parei mais. Então a força que eu tive que fazer pra me manter no álbum, ela é uma força que acho que nem todo mundo realmente vai ter, nem todo mundo vai ter essa paciência, né? Isso porque tu já viu do último. Certeza, cara. Porque você já tinha essa experiência, você já sabia que o que a parada podia virar. Acho que o negócio é esse, tá ligado? E o que te atraiu no álbum, assim, porque assim, quando a gente olha, realmente, né, os gráficos não são tão chamativos, e o jogo é CD Box, CD Box também não é algo que chama muita atenção, né? Foi basicamente porque tem elementos do Última? É, eu gosto muito da liberdade. Eu não gosto de jogos com... O pessoal vai me matar aí, né? Eu não gosto de quest. Eu não gosto, sabe? Tipo, eu não gosto de estar preso naquela história. Mas não quero fazer isso, mas você vai. Exato. Eu não sou assim, então, eu não... eu não consigo me adaptar também, quer dizer, eu consigo jogar jogos que tem quest, mas não conseguem me prender tanto, sabe? Eles não me prendem tanto assim. Então, é igual, por exemplo, jogar um New World da vida, que eu joguei New World. Pô, o jogo é só quest. E eu começo a ficar estressado com aquela quest de ir até o tal lugar, leva, não sei o que, o item até o outro lado. Ah, pô, mas é... Mas você pegou um exemplo ali, um exemplo pai, assim, não que o jogo é ruim, e a gente fala isso. Não, é porque, tipo, o New World é um exemplo, assim, de umas quests, cara, puta, sabe? É, eu acho que tem... Tem melhores. Tem melhores, tá ligado? É, tem melhores. Mas é tipo, é uma parada que, assim, eu já joguei, cara, já joguei um bocado de MMO por aí, e de uns tempos pra cá, por exemplo, a gente que joga bastante tempo, assim, a gente consegue definir com clareza, assim, tipos de público, ou, por exemplo, nem tipo de público, mas, assim, o que que o MMO te apresenta, o que que aquele MMO ali, ele brilha, o que que ele vai te apresentar, assim, e tal. Então, por exemplo, é muito doido quando você vê, tipo, um álbum, e ele não é o jogo que ele vai ter uma história complexa, com gráficos incríveis, altas cutscenes, ele não é, tipo, um team park, onde você, tipo, vou começar hoje, vou começar a jogar, tipo, um WoW da vida, comecei a jogar. cara, tem um leque, muito grande de atividades, mas muito, mas muito grande de atividades, tem trocentos tipos de tokens diferentes, para você farmar, em trocentos tipos de eventos sazonais, e de eventos que ficam rodando no mapa, com trocentos mapas, entendeu? Tipo, o cara que ele começa a jogar, tipo, um World of Warcraft da vida hoje, pega nem esse, que já é muita referência, né? Mas tipo, um, um, ô meu Deus, como é que é o nome, Lucas? Nosso amado e querido Guild Wars, por exemplo. Você pega um Guild Wars 2, um Guild Wars 2 e tal. Você vai começar ali, cara, você consegue definir com clareza, o que você pode fazer, tá ligado? Enquanto num álbum, você literalmente se sente uma pessoinha, e aí, tá ligado? Esse é o sentido, esse é o gostinho do sandbox. Você é uma pessoinha, e se você quiser só cortar sua madeirinha, tá ligado? Pra vender, eu vou ser um lenhador. Esse é o jogo. Pra você, o jogo é isso. Isso é que é louco. Pode ser. E você pode ser fulgur também, né? Isso é muito doido, porque eu acho que o que me pegou muito no álbum foi o fato de ser full loot. Eu acho que eu sou muito ligado em full loot, assim, de eu ter a possibilidade de perder, perder tudo. O all-in, tá ligado? É, eu tenho, eu acho que, eu acho que competitivamente, acho que é mais interessante, no meu ponto de vista. Aham. tem o fato de que se a pessoa quiser jogar sem aproveitar essa questão do full loot, ele pode. Tem tipo de PVE endgame, por exemplo, que ele faz o que chama de Hardcore Expedition, né? HCE, que vai até o level 18, que é um formato completamente diferente dentro do álbum, pro padrão do jogo, que você pode fazer de dentro da cidade, com os melhores equipamentos do jogo que você conquistou, através daquilo, sabe? Isso é muito bom. O álbum tem essa pegada também pra esse público. O problema é que eu acho que não é fácil desse público enxergar essa informação. Ah, exato. É isso, cara. Quando você chega lá, você não sabe o que que tem, né? Uhum. Pode crer, cara, é verdade, é verdade. E aí, por exemplo, tu vai sair ali, tu vai, digamos que tu foi na vermelha, na área vermelha ali, sem querer, foi conhecer. Tu vai passar por 15 caras que vão, eles estão gancando. Aí eles estão só fazendo isso, que faz parte da cadeia do jogo, né? Do, 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 do que é o game. Ele vai te matar, você pode não ter nada, mas ele não sabe o que que você tá carregando. Geralmente, tem, às vezes, cara que finge que não tá carregando nada, e tá carregando coisas muito valiosas. E, e você morre, você fica frustrado, e você não entende por que que aquilo aconteceu, porque você não chegou a entender o game, pra você chegar naquele ponto. Esse sou eu. Então, essa galera, Sankt, elas ficam na porta, dando spec na galera que tá saindo, entendeu? Então, quando sai um cara com um item muito bom, eles vão atrás, marca tal cara, entendeu? É uma máfia, cara. Se você for pra área, se você for pra área vermelha, é... Cara, esse... O Albion tem uma bandidagem grande, tem uma bandidagem. Tem sim, cara. Cara, esse sou eu. Não, tipo assim, eu fiquei, como é que eu jogava Albion, cara? Eu ia dormir, ia deitar no final do dia, e eu tava com o meu celularzinho, e eu brincava ali, algumas, sei lá, uma horinha e tal, antes de pegar no sono. Cara, minha gameplay era essa? É tipo assim, eu não consigo pensar, eu não consigo pensar em um modelo mais casu, do que isso daí, tá ligado? Eu acho que é o casual do casual. Eu brincava de... Cara, eu brincava de fazendinha, eu não tinha uma fazendinha, mas eu vou pegar madeirinha, vou fazer uma espadinha, eu tinha um burrinho, tá ligado? A minha brincadeira era essa. cara, e isso faz parte de uma caminhada, que quem olha, que se você for narrar pra pessoa, como é a progressão do Albion, do Albion, é parecido o nome. É, basicamente, você fala assim, nossa, é muito fácil jogar esse jogo, mas não, é um simples que demora, né? Você conseguir tudo do jogo, as builds do Albion, você olha, acha que é fácil, mas demora muito pra você conseguir. Cara, eu não vi nada, eu não vi nada, tipo assim, eu vi aquele sistema de build lá, e pensei, putz cara, os caras pegaram as builds do Path of Asile, maneiríssimo, e eu achei aquilo muito legal, e eu fazia, e o que é que eu buildava? Eu buildava o que eu queria, eu não olhava nada com nada, eu ouvia o cara, a roupinha assim, pô, esse aqui eu vou ficar invisível, que maneiro, pegava, esse daqui eu vou correr mais rápido, vou teleportar, vou teleportar no bicho, vou jogar uma adaga, pegava, porque eu achava massa, e eu inventava o que eu queria, porque o YouTube falou que é, jogue como você quiser, então, eu estava fazendo junto a propaganda do YouTube, tá ligado? Ah, e deixa eu contar para vocês. Desculpa, só para não esquecer, é um jogue como quiser, mas não necessariamente um que você vai ter tanta qualidade assim, no conteúdo que você está fazendo, acho que o segredo do álbum é você saber, aos poucos, óbvio, você vai chegar no jogo e você não sabe, mas você vai fazer combinações de equipamentos, que vão servir para determinados conteúdos, por exemplo, você vai fazer um PVE sozinho, aí tem determinadas combinações que vão funcionar para esse PVE sozinho, você vai fazer PVE em grupo, aquela build que você construiu para o teu PVE solo, já não é tão interessante para o PVE de grupo, você vai mais atrapalhar do que ajudar, e é assim, entendeu? seja o PVP, PVE, coleta, o que for, pode ir lá, Lucas, desculpa. Não, basicamente eu ia complementar ao King, que você falou agora, sobre questão dos conteúdos, ter essa diversidade, mas isso daí, nem sempre o jogo vai entregar em questão de tutorial para quem está começando agora, aí eu ia falar da minha experiência, que basicamente, quando eu entrei no álbum, se eu fosse ver apenas trailer e coisas assim, não ia me encantar muito, mas o que eu gostei do álbum, quando eu o conheci, foi porque, não só eu, mas muitas pessoas têm esse perfil, a gente joga no YouTube, eu jogo em outras plataformas, para ver o conteúdo e falar assim, caramba, esse jogo tem o que fazer e tem essa opção de build, conteúdo, se você personalizar seu personagem, foi ótimo, mas tem essa... Mas visualmente? Visualmente ou só de equipamento? Equipamento. Buildar, buildar, buildar. Buildar o personagem mesmo, essa parte de você personalizar mesmo, que é bom, e isso você só conhece se você for estudar o jogo, então hoje, quando eu quero jogar algum jogo, eu faço que nem eu fiz no álbum, eu pesquiso, vejo como é que funcionam as builds, para ver se eu me adapto a alguma classe, alguma coisa, e é bem isso, o perfil hoje em dia está muito assim, não sei se vocês também são assim, né? Sim, eu assim, e... tem essa questão das builds também, e que talvez seja uma parte difícil até para o competitivo do jogo se tornar interessante de ser transmitido, por exemplo. Bagunçado, cara. o Albion Online, ele, uma época, até com a Albion TV, que eles têm uma transmissão oficial deles, eles investiram, eles investiram muito no conteúdo 5x5, um PVP 5x5, que era a Liga de Cristal, que você tinha os cristais para poder... Que maneiro! ...pegar e tal, era um PVP muito interessante, só que quem entendia aquilo que estava acontecendo, é o cara Endgame, e não todos, nem todos os Endgame, porque o 5x5 é uma especialidade num mar de conteúdos que tem dentro do jogo, e o meta daquela combinação de arma e armadura, de uma temporada para outra, pode mudar, muda. Então, digamos que, sei lá, o healer que estava sendo usado no 5x5, foi até uma... Tinha uma equipe brasileira que ganhava sempre essa Liga de Cristal, tinha um healer que se chamava Forsaken. Ele faz live de vez em quando, ele é animal, jogando, rilando e tal. Ele jogava com um cajado druídico, que é uma dalinha dos natures. Isso aí que você está vendo é exatamente a Liga de Cristal aí agora na tela. Eu coloquei agora. É. Então você tinha ali ele jogando com aquilo. Só que aí, se você fosse jogar o casual, sem você jogar com um time fechado, você jogando com esse cajado, que era o meta do competitivo, você não conseguia jogar. Porque o teu time não... Porque o teu time... Você conseguia jogar, mas você não conseguia ganhar. Porque o cajado, ele estava preparado para um time bem fechado e treinado. E não para um monte de louco que entrou com qualquer arma na mão. Entende? Tem que ter uma pre-made, né? Mas isso é normal, cara, num jogo competitivo? Por exemplo, quando você vai assistir um jogo competitivo de League of Legends, por exemplo, o cara que ele não joga, ou melhor, o cara que ele não joga pelo menos o suficiente é um tempo para conhecer todos os bonecos, o que já é muita coisa, entendeu? Entendeu não, cara? É tudo muito louco ali, as... Tipo, as builds são feitas pensando em equipes específicas, então às vezes é exatamente isso. o cara tal joga com um boneco tal e a build tal ele é absurdo animal, mas se trocar um integrante lá da equipe quebrou a sinergia da parada. Vocês falaram aí sobre louco. E no caso do Albin, às vezes é trocar não um cara da equipe, mas trocar, sei lá, o peito que o tanque está usando. Já mudou completamente. Já mudou completamente. Sim, é assim mesmo. Já mudou completamente. para o cara que está vendo o Albin Online, ele é complexo. Não tem jeito. É difícil você vender essa imagem ali isométrica, os caras brigando e você tentando entender o que está acontecendo. Desculpa, Lucas, eu estou cortando o Lucas direto aqui. Desculpa. Ah, relaxa, pô. Eu gosto de ouvir porque às vezes a galera fica muito inundefensiva, mas basicamente está tranquilo para mim. Eu sou player PVP, meio que aposentado, mas eu adoro competitivo. E não tem como. Fazer conteúdo PVP em grupo, você não pode aplicar solo. Você tem que fazer uma pre-madezinha, ter uma galera equilibrada e de acordo com o elo, a posição ali, eu acho que são builds e mais builds porque vão ter aqueles metas que o pessoal vai criar para fazer o PVP e realmente eu acho que o Albin tem disso de você trocar um equipamento e mudar tudo. E para que isso funcione perfeitamente, eu acho que você tem que ter uma galera em calo, na chamada, para poder jogar perfeitamente, fazer saber o combo. Tem classe que faz combinação com outra, então eu acho que é doido de cabeça quem for jogar Albion, esse negócio de cristal aí, solo. Eu acho que é loucura mesmo. É que, por exemplo, agora o que o jogo fez? Inclusive é uma das coisas que você pode fazer no jogo. Você tinha a Liga de Cristal, que ela tinha esse formato, o jogo passou por algumas mudanças nesse cenário competitivo, nesse sentido. Mas basicamente você tem a Arena de Cristal num 5x5, que é simulando a Liga de Cristal, só que numa coisa que você não perde os itens. Ah, antes perdia? Antes perdia. Na Liga de Cristal Letal você perdia. Agora não tem mais a Liga de Cristal Letal. Mas era muito endgame. Entende? Que era uma coisa muito elitizada. Não, não, não. Pera aí, Prio. Agora que você me deu uma noção... Cara, eu achei que era um tipo de conteúdo instanciado, matchmaking, que tinha os equipamentos padrão. Não é? Você vai com o teu equipamento mesmo? É, você vai com o teu equipamento. Você farma para ter aquilo, para você ter o que você vai usar naquele... Aí fica diferente. Aí é diferente o negócio. Então, naquela época que você tinha a Liga de Cristal Letal, é porque agora eles mudaram, né? Você tinha algumas etapas desse 5x5. Você tem a Arena de Cristal, que é a mesma coisa que você está vendo, só que não vale no cenário competitivo. Você só sobe elos. É um competitivo entre aspas, né? Você vai subindo elos até você jogar com pessoas que são mais parecidas no teu nível. Você tinha e você ainda tem a Liga de Cristal não letal, que é basicamente a mesma coisa, só que você vai classificando o teu time para etapas para ir lutando entre os melhores. para você ganhar coisas. E você tinha ainda nessa fase de Liga de Cristal, você tinha a Liga de Cristal letal. E aí você tinha que levar itens a mais para você poder... Morreu, você tem que voltar pegar item e continuar. Então você investia muita grana nisso. Quem investia nesses jogadores eram as big alianças, big guilds. A recompensa era boa, né? Ou era só mérito e trego? Não, não, era recompensa valiosa para a temporada de guilds. Era uma coisa que você meio que tinha contratações, assim, mais ou menos, sabe? Uau! Lembra da politicagem que eu te falei? Mas as contratações elas vinham de maneira em game, de maneira mais informal e tal. Então você tinha uma guild que queria brigar pela temporada daquela season da temporada de guilds. Esse conteúdo de Cristal, de Liga de Cristal, valia muito ponto nessa etapa. Então a gente teve muitas temporadas de guilds que mudou a vida de 300 pessoas que saiam as guilds baseadas no 5x5 que estava rolando ali. Então os caras patrocinavam esses caras. Tipo, vai lá e toma o item aqui. Toma o melhor item que eu tenho e vai lá. Calma, em game, né? Patrocinava a parada em game, né? Em game, porque o Album Online todo tipo de troca envolvendo dinheiro real, item, por dinheiro real é ilegal. Ah, não é igual o Tibia da parada. Não, não, não. O Album Online não é um jogo para você entrar e falar vou fazer um dinheirinho aqui para poder, sei lá. O RMT é totalmente proibido no Album. Totalmente proibido. Cara, mas vem cá. Você está explicando o sistema para mim, mas para mim ainda está muito confuso. O que eu quero dizer? Não, calma. O que eu quero dizer? Vamos falar, falando especificamente da Liga de Cristal letal, tá? Vamos supor. E a Caloa. que acabou. Agora já... Não, mas peraí. Agora no Cristal. Não interessa. Agora eu quero entender. Peraí. Vai, vai. O que eu quero dizer então que tem ranking, não tem? Tem, sei lá, cinco times. Vai ter a Chaves, não vai? Ou não? Tem Chaves. O que acontece? Antigamente o que aconteceu era o seguinte. Eles pegavam, se não me engano, as oito melhores equipes do não letal e as oito melhores equipes do letal e aí eles faziam tipo o campeonato da Liga de Cristal, que é tipo o que era transmitido na Alba e no TV. Nossa, cara. Que mistura. É. Então, eu... A minha crítica com relação ao conteúdo que eles tentaram vender do Alba é justamente essa. A dificuldade de você entender, de ser fácil. Parece um campeonato carioca, sabe? E do nada vai jogar o... O que está acontecendo? Do nada vai jogar a Madureira e Volta Redonda e o Flamengo vai ser campeão, tá ligado? Tipo, tu fala o quê? Tu não entende. De onde veio o Flamengo? Tô ligado. É tipo isso. Então, a minha principal crítica é essa, porque o jogo em si, esse é só um retrato, eu peguei só uma parte do jogo. Competitivamente falando, ele também não é um jogo de leitura fácil para o cara que está começando. até para explicar e fazer ele entender. E acho que o novato tem muito daquela coisa de tentar fazer todos os conteúdos ao mesmo tempo porque ele está muito ansioso. Ele quer... Quer ver tudo. Ele quer descobrir o jogo. Ele quer... Pô, eu quero fazer isso, eu quero coletar, eu quero craftar, eu quero matar um cara, eu quero entrar nessa DG aqui de PVP. Quero matar um cara. É tipo isso. E chega na hora e ele não consegue fazer nada direito, ele fica frustrado e aí ele abandona o game. Eu acho que... Tem que ter um foco, né? Esse é um quesito que é difícil. E o sandbox afasta o cara. Total, né? Pior que é aquela multiplicidade de coisas que no final é tanta coisa para fazer que ele não faz nada, fica perdido, não sabe por onde começa, não tem orientação, estou ligado. Mas, velho, assim, vamos supor, está lá na liga de cristal letal, beleza? Tem as chaves lá, tu perdeu uma. Beleza, tu e tua equipe perderam uma. Teu loot ali, teu equipamento já era, vai embora. É isso mesmo. O que você estava equipado e você morreu, você pode também, tipo, sei lá, você tinha cinco builds no teu baú, nessa liga de cristal na época. Ah, não, tá, então isso já me respondeu. Você levava, você colocava num baú e aí você entrou na arena lá e você morreu e eventualmente perdeu ali, você perde o que estava no seu corpo ali na hora. Certo. O que está dentro do seu baú. Então, para começo de conversa, quem participa dessa parada tem que ter bala na agulha para fazer cinco equipamentos, seis, sete, sei lá quantas chaves são. Mais, mais. Quantas? Era bancado por guild. Era bancado por guild. Ah, então, nossa, cara, é por isso que o mercado é frenético desse jeito. O mercado é muito, é muito material, é muito bagulho sendo construído, quebrado, construído, quebrado. Então, você já respondeu a pergunta. Você já respondeu a pergunta porque eu estava... Ah, para falar. Não, é porque tem a questão de dinheiro nessa questão do mercado também, vai muito do PVP massivo das alianças. Você coloca aí trezentas pessoas lutando contra outras trezentas. Quais são os conteúdos massivos que tem atualmente? Conteúdo massivo, cara, vamos lá. De guild, é assim que eu quero fazer. Além do open world, né? Open world, a gente sabe, né? Mas você diz do PVP? É, do PVP. Você quer saber do PVP? PVP e PVX, né? De PVP. É, é porque o lance todo é que às vezes você pode buildar para você fazer conteúdos PVR e você pode esbarrar com pessoas que não estão fazendo PVR, né? Essa é a questão. parada misturada, né? Isso que é louco. É onde o jogador de Albion às vezes ele fica meio zoado. O cara que joga Albion ele nunca está tranquilo. Entende? Por isso que você deitado na cama jogando Albion de maneira casual é uma realidade que só funciona nas áreas seguras do jogo. Tipo, se você for para Red, for para Black, você não está seguro nunca. Mas foi aí que parou a brincadeira. Cara, tipo assim, eu olhei o mapinha eu sabia que na vermelha ia dar ruim. Tá ligado? Eu sabia que na amarela já ia dar ruim. Eu já imaginava isso. Na amarela não acontece nada. Tipo, ele só te ajoelha e os teus itens crasham ali 5%. Você volta ali e é... Pode até ser, mas a minha parada era o seguinte, eu estava fazendo minhas coisinhas e eu comecei a vender na cidadezinha e tal, fazendo na cidadezinha, vendia no vizinho ali. Aí eu pensei, pô, fiquei olhando naquele... Tem tipo uma tabelinha lá onde mostra o preço dos itens e tal. Eu, cara... É um gráfico, né? É um gráfico, né? Eu achei aquilo maneiríssimo. Aí eu olhei assim, pô, e se eu pegar esse itemzinho e fazer um packzinho aqui e levar ali do outro lado? Aí tem que atravessar uma zona vermelha. Será que eu consigo? Mas naquela época que você jogou, naquela época que você jogou, se não me engano, dava para você ir também só pela amarela. Cara, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eu quis arriscar. Tipo assim, é longe o lugar. Vou atravessar aqui. Não deu não. Cara, e... Você queria ir para a cidade central que passa pela vermelha. Aí sim, pode ser. Não dava, não dava. Era simples assim, passava. E ao mesmo tempo, tipo, eu joguei Lanier de 2 por muitos anos, cara. Tem que ter coragem, King. É um jogo que eu tenho que ter coragem. É um deitadinho na minha cama, do lado da minha mulher, muito corajoso. Cara, mas assim, eu joguei Lanier de 2 por muito tempo e era PK aberto. Então, todo jogo, hoje em dia, eu acho que nem tudo tem. Eu acho que a maioria dos jogos nem tem mais isso, esse sentimento de você ir no lugar e você ter que, antes de ir, você tem que se preparar mentalmente. Vou para tal lugar, vou para tal lugar, eu vou assim, 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 vou passar em tal cantinho ali, vou fazer de tal jeito ali que se eu der sorte eu não acho ninguém e na melhor das hipóteses eu acho um ou dois e eu acho que eu dou conta. Tá ligado? Isso que é legal. Esses dias, eu estava na minha live lá e eu voltei, eu estava discutindo realmente essa essência do Albion Online, o que era o Albion, né? Porque como eles estão priorizando o cara que está chegando e eles querem que cada vez mais novatos se prendam ao jogo, para eles poderem aumentar, claro, a população, a base de players deles, eu fui em propagandas antigas, lá no começo do Albion, eu fui lá no canal do Albion no YouTube e fui lá no início, vi o estagiário falando do Ultima Online, sabe? Eu falo estagiário, mas é o diretor do jogo, que é um modo carinhoso de eu chamar ele. E aí eu fui ver as publicidades do jogo como eram. E, incrivelmente, o jogo, realmente, a essência dele é full, é massivo, você fazer conteúdos que todas... Tem um comercial que é muito icônico daquela época, que é assim, você encontrou o seu lugar no Albion Online, aqui todos importam. você que coletou o minério, você que coletou o minério, o minério que você coletou forjou a espada que ganhou a batalha pelo território do outro lado, sabe? Oi! Então, tipo, isso é o Albion Online, e você transportava e você podia perder o minério que você tinha transportado, e por aí vai, sabe? Ou a espada que o cara craftou podia ser perdida no caminho, e mostra a galera matando o outro realmente que está transportando. O jogo era... O jogo sempre foi isso. E agora parece que... Sabe? Cara, mas as... As grandes guildas, assim, não transformaram isso em outra parada? O que é que eu quero dizer? A gente conversou com o Lestat na última live, e ele relatou pra gente uma parada muito doida. Porque é aquilo que eu te falo, quando você começa no MMO, sem contato, sem primeiro contato com a parada, ele é uma coisa. À medida que você vai entrando nas camadas, ele vira outro jogo. O Albion, eu acredito que também seja uma parada assim. Porque eu que estou ali martelando umas pedrinhas ali, cortando umas madeirinhas pra fazer, sei lá, um taco de beisebol pra vender do outro lado do mapa ali, é uma coisa. Agora você ali que está numa grande guilda, faz um conteúdo massivo com aquelas cal medonhas de 300 caboclo gritando no ouvido para, 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 não sei o que, não sei o que. Cara, aquelas cal são coisa de louco, mano. Louco, de louco. Então, assim, aquilo é outro jogo. Outro jogo, cara. Outro jogo. O, o... Ali já não entra muito... Sabe o que, Kim? Nessa hora não entra muito tipo se o jogo ele tem dinâmica, mecânica, qualidade de combate. Mas só de você ter a estratégia de alguém dar cal ali, já... Cara, demais. Cara, é completamente diferente aquilo ali. Eu acho aquilo massa demais. O macro, duas vezes, de um PVP massivo, ele está na movimentação de uma Zerg, uma Zerg, não sei se vocês usam essa expressão em outros jogos também. Sim, sim, sim. Muita gente. Está na movimentação de uma Zerg em um mapa que está próximo, mas não é o mapa que está rolando a briga. O Albi Online, ele é muito estratégico nesse sentido. Sabe? Aí você coloca as alianças para funcionar, a politicagem, você oferece coisas para determinados grupos para você poder colocar em determinados... Se torna uma empresa também. E aí você tem guilds que... Cara, para você ganhar hoje uma temporada no Albi Online, hoje me perguntaram, Sankt, por que que... Eu, na temporada passada, eu joguei na guild que ganhou a temporada do Albi, e nessa temporada que eu estou jogando, eu estou de novo na guild que muito provavelmente vai ganhar essa temporada. A temporada já está meio que ganha. Então, eu vou ganhar duas vezes consecutivas a temporada de guilds, que é uma parada que, tipo, 300 pessoas ganham, sabe? Ah, sim. No jogo. Então, o cara falou assim, por que que a guild que ganhou na temporada passada não jogou nessa temporada? Porque isso acontece no Albi, porque as lideranças dessas guilds, elas funcionam tão dedicadas àquilo para poder ganhar uma temporada que é como se fosse realmente um trabalho, sabe? Você é realmente cobrado como se... Eu sei sacanagem, assim, eu acho que eu... eu era mais cobrado em alguns momentos jogando o Albion do que às vezes no meu trabalho. Caraca! É, exato. Então, existe realmente um jogo que muita gente não conhece do Albion. O Albion Online tem muitas maneiras de se jogar. Exato, exato. É outro universo, cara, é isso que eu falo. Tem que ter disciplina, né? Mas não é para todo mundo melhor. É para quem tem tempo também, cara. Também, exatamente. Tem que ter tempo. Então, qual é o teu lugar hoje no Albion, cara? Tu é um líder de guilda, você é um community manager? Você se encaixa em como ali? Eu sempre... Acho que pelo fato de eu ter minha comunidade da live também, eu recebo sempre muita... Eu sempre tive um perfil muito de liderança. Então, mesmo antes de eu fazer a live, eu tinha guilds. Eu era líder de guild, eu tinha algum envolvimento com alguma guild nesse sentido. nessas guilds competitivas que ganham temporada, na temporada passada era uma guild russa que eu estava jogando. Que louco! Isso que é legal, isso que é legal, porque é o que está se perdendo na questão da divisão dos servidores. Você aprendeu um pouco de russo? Isso que eu estou falando. Aprendeu russo? Aprendi os palavrões que eu não vou falar aqui por educação russo. Logicamente. A audiência russa que está aqui. É uma coisa boa, né? É impressionante. Mas eu lembro que uma vez eu estava jogando numa guild turca. Essa história é legal. Eu estava jogando numa guild turca. Que viagem! Ela não era... Então, isso é muito legal, cara. Ela não era competitiva a ponto de ganhar a temporada, mas ela tinha territórios, ela era importante no cenário macro do jogo, sabe? Olha que da hora! E eu lembro... E o Kaller só dava call em turco, porque a guild era turca e ele falou Não, aqui a call não vai ser em inglês. E eles me chamaram para entrar lá e tal, porque eu estou envolvido com o jogo já faz muito tempo, né? Então, tem gente que me conhece de tudo que é lado. E eles me chamaram para entrar lá e eu falei, pô, beleza, vamos lá. E eu fui muito bem tratado. Os caras conversavam comigo numa boa. Quem falava inglês falava, tentava, né? E a gente ia se esbarrando ali e era bem legal. E aí teve uma hora que o Kaller estava lá dando a call. A contagem eu aprendi, eu já esqueci, tá? Eu esqueci algumas coisas. Mas você quando vai pegando experiência no jogo, pelo tom de voz, você já sabe o que ele quer fazer. E você também faz leitura do jogo, você não é um leigo. Então, óbvio. Mas teve uma hora que ele falou, ele falou, Gere, Gere, Gere. E eu, Gere, Gere, Gere. Será que é Gere, Gere, Gere? Pegue eles, pegue a Gere, não é não? Alguma coisa assim? É, eu pensei, Gere, Gere, vambora, né? Vambora, Gere, Gere, Gere. Só que eu olhei para o lado assim, tipo, quando eu vi, só estava eu. E Gere, 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 volta, volta, volta. Volta, volta, volta. E eu descobri da pior forma possível. Totalmente o contrário, né? Caraca, que maneiro. Ele gritando lá, Gere, Gere, e o Suki, Gere, Gere, cara, Gere, Gere deles. Gere, Gere, eu voltei peladinho lá para dentro da cidade, lá do High Gats. Gere, Gere. Cara, nossa, muito bom. Mas foi engraçado, dei risada, e o pessoal na live deu risada, na época estava divertido porque a gente estava fazendo isso em live também, estava bem engraçado. Cara, isso deve ser muito maneiro, cara. Pô, mas, agora falando por esse lado, pô, realmente, cara, que tiro no pé, né, mano? Dividir os servidores, velho, porque acaba com isso daí, né, mano? Vai ficar mais ou menos isso, né? Tipo, a galera muito competitiva vai tentar ir para o servidor que vai ter o menor ping, né? Tu sente um pouco do problema com o ping para jogar de Portugal no Brasil, na América, né? O meu ping para o servidor em Washington quando eu morava no Rio de Janeiro era em torno de 130 de ping. No Alba Online dá para você jogar Alba até ali 180 de ping, você consegue jogar de boa. Interessante, interessante. Eu sou um pouco chato com isso, viu? Bom, bom. Eu acho que bom, que bom. E aqui em Portugal o meu ping eu jogo com 100 de ping aqui em Portugal para o servidor americano. Dá uma melhoradinha. É, dá para brincar, né? Sem usar nenhum programa de... Eu uso o meu parceiro lá que eu vou ficar falando aqui na live de vocês. Mas eu uso lá. Fica tranquilo. E apareceu ali o Gitlag. Eu uso o Gitlag. Maneiro. Sim. Muito bom. Pô, cara, muito legal isso aí. E para cá, o servidor europeu vai ser aqui em Amsterdã. Então eu vou ficar com 30 de ping, 40 de ping. É, no seu caso. Pô, mas o chato é dividir, né? Desculpa, Lucas. Eu ia falar. Tu acha que vai fazer diferença assim no teu gameplay? Na minha... Assim, eu acho que como eles estão individualizando mais o jogo, o ping para você poder pegar players novos que vão jogar de maneira individualizada talvez faça muita diferença no PVP X1, sabe? Que é o que está rolando. Porque tem... Eles lançaram uma coisa no jogo que são as mistes, né? As brumas. Você entra, são players que estão lá com o nickname sem aparecer. Os caras, eles vão muito tryhard, vão com builds pesadíssimas e você entra lá e mata todo mundo, só que você está solo, né? Tem até uma versão 2x2 disso, mas o pessoal joga mais o solo. Legal. E tem alguns streamers, por exemplo, tem um streamer que se chama Won. Se não me engano, ele é coreano, sul-coreano e ele mora no Canadá. E o ping dele é muito baixo. Realmente é muito baixo. E ele é o top PVP do Alba Online. Ele é o cara top PVP do ranking de todos os tempos do Alba. Ele é o top PVP. Caraca, sério? O cara é bom mesmo. Nem sempre um coreano, mas sempre um coreano, né? Curiosamente. Mas tem, por exemplo, um norte-americano lá que deve morar... Deve ser vizinho do servidor, não é possível, porque ele acerta todas as skills que são difíceis de acertar. Que o brasileiro tem um pouco de dificuldade por causa do ping. Então, eu acho que pro europeu ser competitivo e se sentir mais abraçado e gastar mais dinheiro com o jogo, eles entenderam que talvez seja interessante fazer um servidor europeu, entendeu? Caramba, e agora, tipo, vamos supor, quero começar o Albion. Vou começar junto com a galera do europeu. Todo mundo do zero, né? Tu acha meio furada, assim, a cara que quer começar agora e ir pro europeu? Por causa do ping, por causa de todo o contexto, né? Comunidade. Eu acho que o ping, eu acho que o ping do Brasil, ele é maior pro servidor de Amsterdã. Eu te digo, tá? Então, eu acho que aí você já tem um fator de desânimo, sim. Eu acho que eu me manteria no servidor América se eu fosse começar a jogar hoje Albion. Mesmo? Sei lá. É porque é bem atrativo, né? Eu te digo que é um 200 GMS por aí. Pois é, vai ser mais ou menos isso. Vai ser mais ou menos isso. Aí já, sinceramente, já começa a ficar um pouco inviável, assim, sabe? Pois é, essa que é a parada, assim, vamos supor lá que o cara tem um no ping da vida e tal, ele ainda consiga baixar para uns 180, digamos assim, Dá uma ajuda. Ainda não, é, dá uma ajuda. Não é o, sei lá, o ideal pro competitivo, pode não ser o ideal pro competitivo, mas a minha dúvida é mais com relação, assim, se vale a pena iniciar numa comunidade europeia, tá ligado? Porque, assim, eu sei, cara, que tem uma diferença grande entre uma comunidade, tipo, latino-americana, uma comunidade europeia, entendeu? Toda a questão... Cara, eu tenho a impressão, assim, pela minha experiência em outros jogos, que a comunidade latino-americana é muito mais agitada. Eu não sei se é assim também no Albion, mas geralmente tem muito mais treta, tá ligado? Eu acho que tu, eu acho que tu ouviu a minha live esses dias, porque eu tava falando sobre isso. Não, eu juro você. A guild que eu tô jogando nessa temporada é uma guild latina, é uma guild, a liderança é peruana, eu acho, se não me engano, tem, enfim, tem, é espalhado, tem muito brasileiro nessa guild também. E, na temporada passada, eu joguei numa guild russa, de liderança russa. Então, a forma como as coisas, elas, socialmente falando, elas funcionam, é muito diferente, muito diferente. Que da hora isso, cara. Essa experiência, eu acho que é uma coisa que o jogador de Albion vivia, né, ele vai deixar de ter, que é a parte mais gostosa, que é a parte que eu te falei, de eu ter jogado com os turcos, com os russo. Isso é muito legal, cara. É uma sensação global mesmo, né, você vê que tem... É uma experiência social isso daí, cara, isso é muito maneiro. E com certeza tem chinês também, né, em japonês ali. Dá um exemplo pra gente, cara. É diferente, eu vou te dar um exemplo. Essa guild que eu tô, se chama Ifuris. É uma guild latina, e cara, é tudo muito passional, sabe? É uma coisa meio... Muito do coração, muito pessoal, na parada. O Kaler, o Kaler tá falando o negócio, e porra, e é muito mais desorganizado, mas é uma desorganização gostosa, do que o latino gosta. Então, por exemplo, do nada, tá rolando o PVP, aquela guerra, ele falando, então, não sei o que, vem dando as direções, as coordenadas, e do nada, um bote entra na calma, um bote de música, e começa a tocar uma música latina, sabe? Tocando um... Qualquer coisa que tu imaginar. E a galera dando risada, e aí entra a Acromita, que é uma... Que é uma extremeira argentina, e aí ela fala com a voz sexy, assim, e aí os molecada ficam loucas, sabe aquela coisa assim? No meio da pancadaria. É, de vez em quando, de vez em quando é uma pancadaria, mas é porque a guild, ela desenvolveu num grau que, competitivamente falando, ela ficou superior, né? Ela ficou superior. E aí entra um outro fator, que também eu acho que tem a ver com a divisão de servidores, tá? Hoje, essa guild latina, ela, teoricamente, ela conseguiu fazer melhor a política dela, e ela conseguiu dominar o horário, principalmente o horário NA, né? O horário América ali. E aí as guilds europeias, nesse horário, elas não estão ativas nesse horário, porque, óbvio, o fuso é outro. Exatamente, né? E as guilds europeias são mais competitivas, então elas brigavam mais entre elas no horário. Então, isso deixou a guild latina com uma vantagem, porque ela não tinha uma disputa no horário. Entende? Uma disputa igual o outro lado. Lucas, me corrija se eu estiver errado, foi o Lestat que conversou com a gente sobre aquela parada dos servidores europeus, eles serem muito mais, assim, entre aspas, tranquilos, porque eles eram mais organizados, porque eles tinham menos treta, as guilds se respeitavam mais. Eu não sei se isso tinha a ver com, especificamente, no tempo ali que ele estava jogando, ou não foi o Lestat que falou isso para a gente? Eu não lembro. A gente estava conversando, enfim. Mas qual foi o jogo? Pois é, eu não estou lembrado se foi do Albion, entendeu? Se foi do Albion, ou se foi de outro jogo que a gente estava conversando. Eu tive experiência em alguns jogos também em servidor europeu, e os que eu tive, realmente, eu percebi que a forma de organização lá, eu acho que é melhor do que os servidores, assim, na parte da, da América do Norte. Eu acho que, assim, lá também tem um grupo diferente, tipo, na Europa, geralmente, quando jogam servidor europeu, entra a galera da Rússia, entra a galera da França, da Itália, olha quantos idiomas. E entra também a galera da Ásia, né? Então, tipo, mistura tudo ali, né? Então, requer uma comunicação maior para, tipo, se respeitar ali, né? Então, às vezes, o inglês predomina, mas também tem aqueles grupos que ficam individualizados, né? Tipo assim, o pessoal que só quer se misturar com a galera que fala tal idioma, só com o italiano ali, outro grupo só com o francês, também tem isso, né? Tem. Mas essas guilds competitivas hoje no Albion, por mais que elas tenham uma base de certa, uma referência delas, por exemplo, a guild russa, na temporada passada, você tinha um kaler que era muito para o horário Europa e um kaler que era muito para o horário América. Então, para você ter ideia, tem um cara bacana de vocês trazerem aqui para conversar, que era o África. O África, ele mora em Fortaleza, ele é extrema, é África Albion, a tweet dele. Ele é um dos principais kalers, é, ele é um dos principais kalers de Albion. Ele tem, ele é novo, ele tem tipo 23 anos, 22 anos, um negócio assim. Caramba, muito jovem. E ele cresceu no Albion Online, e ele aprendeu a falar inglês por causa do Albion. Que maneiro, cara. Isso é muito massa, cara. É, então, ele desenvolveu a gameplay dele toda baseada no que ele viveu ali. Ele pegou uma fase dele de vida que realmente você aprende tudo de uma maneira muito melhor, né? É, pode querer. Acho que quando você imaginou, você aprende tudo de uma maneira muito melhor. E ele se tornou uma baita referência no jogo. E na temporada passada, ele era um desses kalers principais, né? Ele era o segundo kaler, no caso, principal da Sex and Flex, que foi a guild que ganhou na temporada passada, a guild russa, que ganhou na temporada passada, é o nome dessa guild. Legal, cara. Que mistura, né, velho? Cara, eu acho isso fenomenal. Ele deve ter um, né? Foi muito legal para falar do jogo, né? Com certeza a gente vai colocar na nossa lista. Sim, sim. Ele tem visões, às vezes, até... O Albion Online é muito... Você consegue ter visões mais individualizadas, então... Você consegue ter pontos de vista diferentes para as coisas até parecidas. É legal. O Albion Online abre um debate que é muito complicado, assim, porque vai ter gente que vai falar não, eu acho que o servidor europeu é muito bom porque agora o europeu vai jogar sem ping, eu jogo PVP X1, vai ser legal jogar com eles, enfim, sei lá, qualquer coisa. Ele vai trazer uma desculpa dessa. Vai ser legal o jogo começar do zero, mas se você olhar o macro, talvez ele não concorde tanto com o que eu fale, sabe? É legal. O Albion tem isso. Não é unanimidade, sabe? São bolhas dentro da parada, tá ligado? É, exato, exato. Isso é muito maneiro, cara. Você estava falando dessa parada dos servidores latinos, de guildas latinas, etc, de ser essa bagunça, entre aspas, que para a gente a gente chama aqui de uma zoeira, de uma parada assim. Cara, mas tem uma paixão nisso que você falou que eu acho muito legal, porque às vezes você vê, por exemplo, uma comunidade latina, seja em um jogo de futebol, uma parada assim. Dá um exemplo clássico, cara, nas últimas Olimpíadas agora, o brasileiro lá que venceu o francês no salto com vara. Sim. Mano, é uma parada, eu não lembro o nome dele, mas é uma parada assim que tipo, dava para ver, dava para ver nele esse sentimento, essa parada latina que é o quê? Todos os pontos estão contra você. Toda a lógica está contra você, então assim, se você for pensar com a sua cabeça, você sabe que não vai dar certo. Mas você não está nem aí, tá ligado? Não importa, tá ligado? Não interessa. A parada é o seguinte, é o que está aqui dentro, a gente queima por dentro por uma parada assim e vai na bagunça mesmo, vai na loucura e o pior é que no final dá certo. Isso que você citou do esporte é isso mesmo, porque olha lá na parede lá, a experiência que eu tive trabalhando com futebol eu viajei muito ali, principalmente na América do Sul, questões de viagens ali próximas e o modo que o latino encara as coisas é muito diferente e no jogo isso se reflete também, sabe? Tem hora que é bom e tem hora que é ruim. Sim, é uma paixão assim que ela pode, se ela for descontrolada, ela te queima, mas ao mesmo tempo que você consegue ali manipular, sabe? usar isso daí a seu favor é um negócio que impulsiona, tira uma força do nada, sei lá, é aquele contra-ataque medonho do Brasil que estava pegando uma surra e do nada fez um contra-ataque ali, voltou e fez um gol. Mano, isso era muito legal, cara. Isso é uma parada assim, muito, acho que é muito característica do latino, talvez, posso estar puxando sardinha para o nosso lado, não sei, talvez. Mas eu vejo isso bastante em MMO também, cara, nesses jogos competitivos, assim, acho isso muito legal, o jogador de Albion brasileiro, ele tem um potencial absurdo, tem jogadores muito bons, muito, muito, muito bons, tem uma molecada muito dedicada, que tem um talento natural, assim, sabe? Que você vê que os caras são diferentes, é difícil, às vezes, você tem que controlar um pouco o ego deles, e também tem o contrário, né? Também tem o contrário. Também, tem, sabe o que é? Dá para generalizar ali. Sabe o que é, Santi? O contrário seria aquela galera que gosta muito de endeusar a galera do exterior, do estrangeiro, fala que só o pessoal de fora joga bem, e não se valoriza, não, o BR não sabe jogar, o BR são todos ruins, para não falar nenhuma palavra pesada, basicamente é isso. O BR, eu acho que o BR no Albion, ele passa pela dificuldade, já teve guild brasileira que ganhou, de core brasileiro que ganhou a temporada do Albion, se não me engano, numa vez só, nesses anos todos. Falta autoconfiança também, né? E também para fazer política, né? Tem todo o lance de política, o Albion Online envolve muito a política entre as guilds, entre as alianças, e isso conta no resultado final da temporada. Eu vou te dizer, tem uma coisa que eu acho que vocês passam muito, é por conta do acesso ao jogo, o jogo ele é gratuito, então entra muita galera sem compromisso em guild, você se compromete com horários, convida a galera para o grupo, e a galera vaza, some depois, não volta mais a jogar, isso acontece muito em jogos gratuitos. Eu não sei se isso é por conta da facilidade, ou se é porque realmente a galera não valoriza, entendeu? No competitivo não, no competitivo, tipo, se aquela guild, ela veio com a proposta de temporada competitiva, eu vou ser sincero com vocês, para você entrar numa guild dessas competitiva, ou você já tem um nome dentro do jogo, os caras já te conhecem, ou você tem que apresentar vídeos e passar numa entrevista, é pior do que entrar para trabalhar em algum lugar. Caraca, mano! Isso é uma força? Eu estou falando sério. Os caras levam muito a sério, mano. E estão certíssimos. como é que não rola um dinheiro por trás disso daí, cara? Contratando, mandando gente. Aí, calma aí. Não é? Ah, desculpe, desculpe. Desculpe. Não, não. Aí, tipo, tem aquele negócio, tipo, não dá para a gente ser inocente a ponto de a gente achar que não rola. Porque se você tiver dinheiro e você, sei lá, digamos que tu é um sheik árabe. Pô, sempre são shakes, né? É. Eu vou te dar um exemplo doido, porque, por exemplo, tem jogadores, tem exemplos, né? Mais de um exemplo no Albion. São caras que têm dinheiro infinito. E que é diferente da nossa realidade. Pelo menos da minha é muito. Não sei vocês. Mas é muito diferente da minha realidade. Tipo, o cara, ele é dinheiro infinito. E eu lembro que uma vez, esse negócio de fazer live traz muito contato diferente, né? Traz muita gente diferente em contato contigo. Teve um cara específico, que eu não vou citar o nome dele, óbvio, que ele me procurou e ele falou assim, Sankt, não sei nada de Albion, mas o jogo parece ser bem interessante e eu queria investir. BR? Investiu o quê? É, BR, BR. Tá. Ele mexe com cripto, essas paradas assim. Beleza. E aí ele falou assim, como é que eu faço? Eu falei, mas eu mostrei pra ele, você faz isso, joga assim, assado. Conversando ali com ele, numa boa, né? Que boa. É. E ele falou, se eu fosse, se eu fosse querer ganhar uma temporada. Aí eu falei, sozinho? Sim. Quanto que eu gastaria? Tipo, te falando de dinheiro, sabe? Aí eu falei, cara, não vai por aí, não faz isso, não gasta dinheiro com obra, assim, Mas não tem que ter uma guild, não tem que fazer uma guild inteira, ele tá falando de comprar, galera? Eu compro uma guild. É tipo isso, é o Homem de Ferro, é o Tony Stark. É, mas era exatamente isso que ele queria fazer. E realmente, se ele, o brasileiro, queria fazer isso, qual a chance você acha de não ter gringos fazendo isso? E tem, porque a gente tem, vira e mexe, casos de pessoas que recebem pra estar em determinados lugares lá. Então, isso é ilegal no jogo, óbvio, é muito difícil você provar também, óbvio. Mas como que é? Exatamente, como é que você barra isso aí? Mas os caras, eles recebem, recebem pra dar cal, recebem pra estar numa guild e fazer, por exemplo, o PVP massivo do jogo, tem alguns grupos que são chamados de bombe, que eles ficam grupos separados ali, que eles dão, tipo, engage na Zerg inimiga em momentos próprios deles, eles ficam numa calça separada, às vezes a galera compra esses bombes, entendeu? Tipo, quanto que é? Caraca! Ah, a gente vai cobrar X, então toma aí, vai, toma aí. Mano, isso é muito da hora, cara. Toma, cenzão pra cada um. Na vida do Sanct lá, dá um bom. Cenzão? Tá barato. Sérião, cara, no nível assim, tipo... Cenzão tá barato. Tá, é isso. Como é que a gente joga Sanct? Como é que... O que a gente faz pra... Não, cara, na boa, tô falando zoando assim, mas tipo, só de você falar da comunidade em si, eu já fico... Já dá um hype. Cara, eu sinto muita saudade. Caraca, que susto, mano. Que susto. Só de você falar, tipo, da parada da comunidade, já me dá uma vontade de participar, que tem muito tempo que eu não participo de uma comunidade, que eu, tipo assim, que eu faço parte mesmo, tá ligado? De tolar a galera saber quem eu sou, você sabe como é que é isso. E tipo, de uma comunidade de MMO, porque eu não tenho mais tempo. É a primeira coisa que me quebra na hora que eu imagino. O tempo que eu preciso passar jogando pra poder ser alguém, tá ligado? Já me tira da matemática. O jogador casual, se ele mirar nesse ponto mais competitivo do jogo, ele tende muito mais a se frustrar mais fácil, né? Porque você precisa realmente dedicar muito tempo. Então, eu, por exemplo, nesses anos todos de Albion, eu só passei a... a jogar de maneira mais competitiva pra brigar por uma temporada. Eu já tive experiências passadas, mas experiências temporárias porque eu não tinha tempo. Exatamente o que você falou. Então, eu entrava numa guild que ia brigar pela temporada, eu ajudava no período que eu podia ir, e ia. Porque eu tinha que viajar depois e passar um mês fora. Certíssimo. Em algum lugar aí e tal. Então, eu não prejudicava aquela guild. Eu ajudava no tempo que dava e beleza. Mas o jogador casual, ele custa aceitar um pouco isso. Porque você quer ter as recompensas da temporada de uma guild que ganha a temporada, sabe? Você quer a skin do lobo lá, que é a skin top do cara que ganha a temporada. Tu quer, pô. Mas tem um preço. Tem um preço. É o tempo. É a tua vida, né? Por isso que é só pra 300 pessoas. Por exemplo, a do cara que ganha a temporada é uma dourada. Mas se o cara ganhar uma prata ou uma bronze, o cara não quer. O cara quer a dourada, né? Tem muito disso. Na verdade, a skin do álbum de temporada, ela funciona da seguinte forma. A temporada, quando você ganha a temporada. Só foi um exemplo. Você ganha um lobo, que ele é um lobo azul, assim, bonitão, assim, com uma bandeirona. Tá ligado? Se você ganhar duas vezes a temporada, mas você só serve, você ficar em primeiro. Você ganha a chance de você colocar esse lobo vermelho. Aí ele fica vermelhão. Tá ligado? Pô, legal. E se você ganhar três vezes, você deixa ele soltando uns raios, assim, um bagulho doido. É legal. Visualmente, tu fala, cara, esse cara é top, sabe? Pois é, tipo, é uma parada. Cara, isso, a gente conversou, a gente sempre conversa isso aqui no... Isso é valorização, né, King? É exatamente isso. a gente sempre conversa isso aqui no podcast, cara. Tem faltado muito isso hoje em dia, em MMO, cara, que é assim, às vezes os caras criam um conteúdo massivo de PVP, uma parada assim, e não dá nada. Não tem um conteúdo, tipo assim, a empresa acha que você vai fazer o conteúdo por si só, porque ele é divertido. Por si só. E não vai ganhar nada nisso, tá ligado? E eu acho, pra mim, o ponto é esse. A gente falou sobre o New World aqui na live passada, exatamente sobre isso. Mano, bota um conteúdo mega difícil lá, que seja, o pessoal não vai fazer por amor, ele vai fazer nem que seja por um skin. Aí se tu põe, tipo, uma parada dessa, porque o que esse lobo faz? Esse lobo influêgo do cara. Mano, alimenta o ego do jogador, cara. Ele tá lá porque ele quer se sentir poderoso, ele quer se sentir influente, tá ligado? E lá no GW, mano, que você ganha uma estátua, tá ligado? Eu acho isso muito foda. Ganha uma estátua, é maneiro. É, cara, é maneiro. Antigamente no álbum você ganhava estátua também, individual, só que agora quem ganha a estátua é a guild, aí a sua guild fica com uma estátua na cidade, tá ligado? Tem uma parada lá eterna lá. Isso é legal demais, cara, isso é legal demais. Não precisa nem dar nada, tipo assim, ativamente, pode ser só uma parada para inflar o ego da galera mesmo, já é muito bravo. é muito, o Albi Online, acho que o MMO em geral tem muito essa questão de ego mesmo, né? Você alimenta o ego da galera, e isso movimenta o competitivo do jogo, né? Quando você começa a ter interação, você quer se destacar, né? No meio do pessoal ali. Imagina o tanto que deve ser bravo, por exemplo, não sei se tem, estou supondo assim, você está numa zerguimedonha dessa daí, o Pautoran, e tem um cara lá no meio que ele tem, sei lá, um brilho diferente, ele tem um títulozinho diferente, que tu sabe que, aquilo ali significa que ele é o maior jogador de PVP do servidor. Mano, só daquele cara entrar no lugar com aquele negócio ali, o cara já pensa duas vezes, tá ligado? Você desbloqueou agora uma memória, lá no Lineage 2, mensalmente tinha as Olimpíadas, então basicamente você tinha que disputar a sua classe, quem ia pegar o top 1 ranking na Olimpíada, então quando você ganhava, você ganhava uma arma exclusiva, e você tinha o seu brilho próprio, um milho de luz, e a arma também era brilhar pra caramba, cara. Mano, o Hero, o Hero, você via o Hero vindo de longe, cara. E você ganhava um buff pra sua guilda, tá? Que tivesse pessoas, você buffava a sua guilda. Era muito legal, cara, porque quando você entrava numa, numa, numa guerra de guild, cara, numa siege, que tinha aquele monte de gente tampando na porrada, de duas uma, ou a galera dava uma travada pro Hero, que tipo assim, ele vinha de longe, aí a galera fica assim, não sei, tu vai? Se tu for, eu vou. Mas ninguém vai, tá ligado? Ou era isso, ou juntava todo mundo pra tampar na porrada com o cara, só pra saber quem é, pô, eu dei o KS, eu dei o last hit no Hero. E a diferença, né, que a gente falou agora. O cara era primeiro. Você via, só pelo ego, cara, só pelo ego. Você via 200 caras ali, tudo escurinho, mas no meio, tinha os vagalumes, que era a galera brilhando, pô, isso que era, todo mundo ia querer, né? Isso era muito legal, tipo aquele meme, né, olha lá os deuses, cara. É, cara, isso era muito legal. É o diferenciado que tá no meio, né, é o diferenciado, não tem jeito. Cara, é o suficiente, cara, é o suficiente pra fazer uma parada dessa. Defina agora pra gente, tá, os pontos que você mais gosta no Albion e os pontos que você acha que ainda temem a melhorar. Ah, cara, eu, eu sou muito crítico da individualização do jogo, né? Então, os pontos positivos pra mim, alguns estão morrendo, que era a questão do servidor único, você ter essa competitividade no único. Eu adoro o full loot, eu gosto do fato do jogo ser sandbox, eu gosto dessa parada, eu gosto de você ser livre pra você, jogar, ponto positivo é você também mesclar as builds e eu acho que existe uma mudança de meta com uma certa regularidade, sabe? Eu acho que o jogo, o Albion, mesmo sendo free to play, ele traz muitas atualizações, acaba trazendo sempre muitas atualizações no jogo. Tem um roadmap, né? eu não sei se isso é padrão nos jogos e tal, acredito que... É necessário, necessário isso aí. É, mas no Albion, agora eles estipularam que eles querem trazer grandes atualizações a cada temporada, a cada três meses, pelo menos, você tem uma atualização interessante pra dentro do jogo, sabe? Agora vai ter uma atualização grande envolvendo território na Black, pro conteúdo massivo, que vai sair agora em abril. Agora em abril sai uma atualização legal no jogo, depois vocês podem olhar aí quando vocês estiverem fazendo Seria um momento bom pra galera começar a jogar? Eu acho que é um momento interessante, é... É um momento interessante pra você começar a jogar porque eu não acho que você vai perder tempo fazendo isso. Eu só acho que se você optar pelo servidor europeu, você precisa ter noção de que você está optando por um servidor com um ping mais alto, que se você for desenvolver mais o teu PVP individualizado, eu acho que você vai ter um pouco mais de desvantagem do que o europeu que vai estar lá jogando, entende? Isso é isso. Perfeito. Eu não ia pra um servidor desse, não sei vocês aí, mas realmente... Tem que analisar o quão competitivo você é, né? É, exatamente. Depende do teu horário de prime time, que foi o que eu expliquei lá. Também, também. Se você trabalha à noite no Brasil e você quer jogar numa guild competitiva, você tem que jogar no servidor europeu. Não tem jeito. Total, né? É. Agora, Sankt, a gente vai entrar no quadro, tá? Nosso pequeno e humilde quadro que se chama Boomerang. Não sei se você já viu, mas aí a gente vai querer conhecer um pouquinho mais dos seus gostos aí de jogos. mas não pode demorar para responder, não, tá? Tem que ser o que vier na lata. Albi Online, Albi Online. Pois é. Ele joga há 30 anos, não vai jogar outra coisa. O que só passa na cabeça dele, sabe o que é? Albi Online. Cadê o Albi? É, o Meme M.O.R.P.G. Sandbox. Que praga esse comercial, hein? Meu Deus. O cara virou um meme forte. Eu juro para você que funcionou. Funcionou. O que é mais doido do que é que funcionou. Funciona. Cara, nessa época eu não estava jogando, um primo meu, do nada, do nada, me mandou essa propaganda no meu WhatsApp e falou assim, vamos jogar, aparece LOL. E ele quis jogar, cara, porque ele viu essa propaganda aí. Funciona, pô. Funciona. É verdade. Assim, eu acho que pode ser que o cara não se sinta tão bem recebido lá quando fica meio perdido, mas a propaganda funciona. Com certeza, não durou uma semana. Vamos lá, tá preparado? Preparado, manda bala. Vamos começar então, hein? Primeira pergunta. Sancti, qual é o seu jogo favorito? De todos os tempos? Todos os tempos. Todos os tempos. Qual que é de gênero? Última Online. Última Online. E o jogo que todo mundo gosta menos você? Acho que LOL. LOL? Eu, pra você ter ideia, eu não me esforço nem pra entender. Pô, é igual o álbum, pô. Ai, ai. Próxima pergunta. Qual jogo você, você acha que mereceria mais reconhecimento? Um jogo que merecia mais reconhecimento? Isso. Cara, eu acho que o próprio álbum, sabia? O álbum merecia muito mais reconhecimento porque ele tem muitas, eu não sei se eu tô estendendo muita resposta, não era o objetivo, né? Tranquilo. Não, tranquilo. Mas, eu acho que o jogo, ele não consegue se apresentar pra quem tem o primeiro interesse por ele. Dizem que um filme, quando você vai, dizem que quando você vai consumir um filme, que você vai assistir um filme, o filme em 10 minutos, ele tem que ser capaz de te cativar pra você ter interesse de continuar assistindo. Apresentar a narrativa dele, a história dele. E você se interessar. O álbum online não consegue fazer isso. Verdade. Você não faz ideia do que é quando começa a ver. Você tem que querer jogar mesmo. É, exatamente. Agora, um jogo que você não jogaria nem pagando. Eu sei que você quer outro conteúdo, né? Mas um jogo que você... Mas eu nego, sabia? Não desce, não desce. Propostas. Eu sou muito maluco, cara. Eu sou um cara diferente mesmo. Hoje eu descobri isso já. Que eu sou um cara meio maluco mesmo com relação à produção de conteúdo, porque eu nego jogos que me oferecem dinheiro pra eu jogar. Um jogo que eu... Um jogo que eu não jogaria nem se me dessem dinheiro, eu acho que é COD. Uau! Cara, tu queria jogar PUBG, mas não gostou de COD? Não gosto. Eu acho que o COD me irrita, porque você dá 700 tiros no cara e o cara não morre. É verdade, hein? Nossa, Santi. Mas você falou um negócio aí que... Ai, que... Ai, Santi. Eu sinto a mesma coisa. Aí ele vira pro teu lado, te dá dois tiros e tu morre. É, também tem isso. Tem isso. Talvez o polêmico seja entre a cadeira e o monitor, hein? Talvez. Talvez. Mas eu digo acertando o cara. Eu tô ligado, só que... Sim, eu tô ligado. Eu sei como é que é. É muito tiro. Troca do espente da arma e o cara não morre, pô. O que é? Exatamente. Próxima pergunta. Qual o jogo que te deixou mega hypado? Um jogo que me deixou mega hypado? É um jogo que ainda não veio, que é o Pax Day. Pox Day? Pax Day. Saiu novidade dele agora, né? Qual foi a novidade? Conta aí, pô. Não, eles vão daqui a pouco lançar o Alpha, né? A galera já vai poder entrar pra poder dar uma testada. Ah, é. A galera vai. Pesquise aí depois. Pesquise. Vai sair agora aí. E qual foi o jogo que foi, assim, a maior decepção da tua vida? Tu ficou hypado e não foi aquilo que você esperou? Ai, cara. Acho que uma grande decepção pra mim foi... Diablo, agora o último. Nossa, sei pra galera. Porque eu não tive experiências antes nos outros Diablos, assim. Eu não parei pra jogar. E eu recebi muita indicação de muita gente falando vai, joga aí pra você ver como é que é, faz em live, não sei o quê. E eu recebi até de presente o Diablo. Me deram. Joga aí, não sei o quê. Caraca. E eu joguei e eu falei cara, eu não aguento mais apertar o botão clicando aqui não para de ver bicho. eu não consigo ler o meu chat. Eu não quero. Ah, pode crer. Não consegui. Pode crer, é live. Muito bom. Eu fiquei decepcionado. Foi a decepção. As três últimas perguntas. Jogo rápido, hein? Um jogo viciante. Um jogo viciante. O álbum online é muito viciante. Se você se aprofundar no jogo ele é muito viciante, cara. Muito viciante. Um jogo casual. Jogo casual, Rocket League. Legal. Jogando sofá. Eu tô muito aleatório, né? Eu sou muito aleatório. Não tem como você falar que é álbum. E pra fechar com chave ouro, o jogo que você está mais aguardando, tipo, pra 2024, pro ano que vem. O jogo que talvez me chame e me chama muito a atenção é exatamente o Pax Day que eu falei. Eu acho que talvez ele tenha uma proposta. O que me chama a atenção no Pax Day é o... como é que eles chamam? É um MMO social... Como é que eles chamam? Social... Sandbox. Eu já esqueci. É, acho que é isso. Social Sandbox. Uma coisa do tipo, assim. Que eu acho que tem a ver com o fato de você desenvolver realmente. Eu acho que talvez vai ter uma pegada muito legal. Só não sei se as placas de vídeo por aí vão rodar, né? Ah, pode crer. É. Enfim. É. Pesquise aí, galera. Tem muita coisa doida de Pax Day chegando aí, cara. Precisa ir mais só Pax Day. Torcer pra dar certo. Torcer pra dar certo. Qual é a preferência de jogo de vocês aí? Só pra gente poder bater um papo aqui. Cara, olha. Man, assim... O que reina aqui na casa é RPG. Aí você fala qual? A maioria. Tá ligado? É. Mas tipo, qual o teu queridinho? Qual o teu queridinho, King? Pô, cara. Mano, eu gosto muito de sandbox, cara. Eu gosto muito de sandbox. Então, se você pega um jogo que ele tem, tipo assim, aquela parada fantasia medieval, tá ligado? Que é a... É a parada que eu gosto, que é alta fantasia, né? Fantasia medieval ali, dragão, essas paradas assim. Tu joga, assim, no universo sandbox aberto, onde é exatamente aquilo que você falou. Eu não preciso me ater a uma coisa só ficar numa linha reta ali, mas eu posso explorar, fazer o meu tempo e etc, assim. Posso... Diferentes... Como é que é? Diferentes... Caramba! Conteúdos pra você fazer ali, diferentes linhas. Ah, cara, me esquece ali, cara. Me esquece. Tu falou uma coisa aí na tua resposta que é um baita gatilho pro jogador de Albion online que é a questão do dragão, né? Porque na lore do Albion, muita gente acha que o Albion não tem lore, né? Ah, tem lore? Olha aí, tá vendo? Tem, tem lore. O Albion é baseado naquelas lendas anglo-saxônicas, né? A lenda de Albion é aquela coisa meio de rei Arthur, sabe? Merlin. Sim, tô ligado. E o Merlin colocou os dragões pra dormir. E numa entrevista do Robin Hanks, que é o diretor do jogo, se questionou sobre a questão de dragões, presença de dragões no Albion. Não tem? E ele... Então, no formato que você imagina, não. É, mas... ele disse que é uma coisa que eles estão desenvolvendo pra determinado momento. Olha que maneiro. Então isso pode ser um drag muito grande no Albion Online em determinado momento. Muito maneiro, cara. Legal, né? E você, Lucas? Qual é o seu jogo favorito? Caramba, eu ia rápido. Antes de falar, eu ia falar uma indicação pro King, que é um jogo... que eu acho que ele viu logado ali no Discord, que é o Enxeroded. E, tipo, é o que você falou aí, cara. É um RPG sandbox e tem todas essas temáticas aí, medievais, fantasia. Acho que você iria curtir. Vai chegar a vez do Enxeroded. É que ele tem acesso antecipado, eu não curto muito jogar jogo acesso antecipado, não. Ah, pode crer. Melhor jogar ele pronto, né? Melhor. Prefiro, acho meio, sei lá, limite. Enfim, minha opinião. Bom, deixa eu contar, Sangre, basicamente, eu sou player PVP, então eu tô meio aposentado porque eu fiquei orphan, aí fiquei procurando outros jogos pra fazer PVP, mas ultimamente, pra ser sincero, os jogos, os MMOs, né, em si, eles estão vindo com um conteúdo PVP muito fraco. Então, eu com o tempo eu parei um pouco de jogar, né? E, atualmente, eu tô bem casual jogando alguns games offline, né? Eu joguei o Enxeroded, que eu falei agora, Powered. Tô esperando, eu acho que eu vou comprar Dragon Balls 2, e eu faço muito conteúdo, conteúdo assim, conteúdo não, em off, faço muita partida de Overwatch 2. Eu gosto de, dessa pegada, tipo, Hero ou alguma coisa, né, que eles falam. Hero Shooter, Hero Shooter. Pronto. Eu acho que é isso. Eu posso fazer uma pergunta bem específica pra vocês, vocês que são do mundo da MMO, é por curiosidade mesmo, tá? Manda bala. Vocês estão, vocês têm, talvez vocês vêm, acabam enxergando um hype ali, sei lá, do Ashes of Creation, da vida. Tem, tem bastante. O que que vocês enxergam exatamente do Ashes of Creation? Porque é um jogo que, no meu ponto de vista, é um jogo que parece ser bonito, interessante, parece ter uma proposta legal, mas ao mesmo tempo ele é super elitizado, né, de você ter que pagar um valor mensal, de você ter um acesso agora também que é caro. Cara, você entrou numa polêmica boa, você entrou numa polêmica boa, hein? Por um breve resumo, que, pelo menos pra mim, é o que me cativou no Ashes, embora não é o jogo que eu estou mais rapado no momento, é por conta do background dele, quem é, quem está desenvolvendo, a equipe, quais são as referências, a forma, tipo, a conexão com a comunidade, então isso são coisas que fazem parte, tipo, juntando assim, o que mantém um jogo ativo por muito tempo, entendeu? Agora, assim, em questão de gráficos, ele está na R&D 5, né, tipo, o gameplay, eu não achei que foi lá essas coisas, tá, de combate, sinceramente não achei. Apesar de que, né, está chegando lá, né? Eu conheço jogos mais antigos que o combate é melhor do que aquilo, porém é bonito de se ver, o jogo é bonito de se ver, mas eu, eu prefiro algo mais dinâmico do que aquilo ali, mas, vamos ver, né? A grande parada do Ashes, assim, é que ele é um jogo ocidental, né? Ele é um jogo feito para uma galera ocidental. Para quem vem, por exemplo, de uma escola asiática, digamos assim. Tipo eu, né? Eu acho que é uma outra realidade. É, completamente diferente, cara, se você for pegar, por exemplo, um jogo de coreano, como está saindo aí agora, está saindo não, né? Já saiu aí agora o TL, né, que é o Tronen Liberty. Se você olha aquele tipo de combate, é rápido, responsivo, skills, frenéticas, o teu personagem pula de um lado para o outro, às vezes até teleporta, fica invisível. Quando você pega uma parada assim e compara com os MMOs ocidentais, tem uma grande diferença, né? Por exemplo, o Ashes, estou bem interessado, estou de olho nele, não é tipo o hype supremo, mas eu realmente estou interessado, estou acompanhando de perto, por causa dessas questões que o Lucas levantou aí. Mas, por exemplo, Ashes não tem captura de movimento, então os personagens, até onde eu sei, tá? Estou falando agora, vou até me retificar. Eu também não sei, eu não sei. Vou até me retificar. Eu nem vou entrar nesse mérito. Então, assim, como você pega um outro jogo ocidental aí, que faz muito sucesso, mesmo no cenário competitivo aí de PVP, tipo o Ezo, né? Tem muito PVP, tem bastante conteúdo de PVP. A parada dele é que você vê, por exemplo, que o boneco, com a parte de cima do tronco, ele faz o movimento, com a parte de baixo do tronco, ele faz outro. É bem isso. Entendi. Ele anda para a direita. Malemolência, malemolência. Aquela malemolência. Ele anda para a direita e bate para a esquerda. E você fica ali girando o personagem. Eu imagino a situação assim de lá. O Ashes tem um pouco dessa coisa, assim, isso não me incomoda. Eu gosto de um combate mais frenético, gosto, sim. Mas, para mim, não é o que vai brilhar. Eu gosto de PVP? Gosto. Mas não é meu carro-chefe ali, tá ligado? Eu gosto do sandbox, gosto muito da criação de conteúdo da comunidade, dos eventos que a própria comunidade faz. E eu gosto muito de... O King joga Final Fantasy. Tem que falar isso, King. Eu jogo Final Fantasy. Então é isso, tá ligado? Eu gosto muito de uma história bem feita, de uma intriga política, de uma parada assim, tá ligado? Tipo, você sabe como é que funciona? Você já viu o Eevee online? Já vi, já vi. Não joguei. Então, assim, você joga Albion. Eu acho que, em alguma medida, eles são semelhantes. Estou falando assim, preste bem atenção nas minhas palavras, em alguma medida. Parte política. É. A parte política e sandbox, com certeza, deve te atrair em algum ponto. Mesmo que seja um cenário completamente diferente, sci-fi. Porque também me atrai. Eu cheguei até a tentar. Só que, assim, eu acho que a comunidade de Evil Online não existe no Brasil, cara. Sinceramente, eu não encontro vocês. já tentei jogar. Já tentei procurar a gente para poder, sabe, saber o que é que o jogo é, como é que ele funciona. Porque, quando a gente vê, o que que, quando a gente vê, igual o que você vê o Albion, você entende as mecânicas ali, a comunidade, as intrigas políticas, as guerras por território, facções, aquilo me atrai, tá ligado? E o Ashes, ele tem isso aí. É uma parte interessante. O Ashes tem essa parada, ele tem esse negócio do servidor, que, tipo assim, aquele pedaço ali moram os argentinos. naquele outro pedaço do mapa ali moram os americanos, entendeu? Tem isso lá. Então, eu acho isso muito maneiro. É bem legal. Essa é uma proposta interessante. Chama muita atenção mesmo. O jogo é completamente diferente, né? Mas chama atenção. Eu gosto. Ele mandou ali, ó. É um Albion espacial, né? Um Albion espacial. Tem um certo sentido nisso que ele tá falando, né? Eu não sou jogador de IV, mas pelo que eu já vi, pelo que eu já vi na internet, assim, já li, etc, parece. Ó, tu falou aí, Sankt, que, pô, às vezes você recebe mais cobrança no Albion do que no próprio trabalho, digamos assim, né? Não agora que você trabalha com isso, né? No trabalho, certeza. É. Mas eu também, o meu chefe é muito rígido comigo aqui no meu trabalho, que sou eu mesmo. Tipo, eu não sei se... Pode crer. Eu não sei se tu viu, mas pouco tempo agora atrás saiu até notícia aí, cara, em... Enfim, não é nem jornal, esqueci até o nome agora. Em veículos de mídia aí. Portais. Portais. Pode crer. Que o líder da maior guild do IV, famosíssima e tal, aposentou. Olha. Aposentou. Parou de vez e cancela. Parou de vez. Ele ficou anos, e aí ele chegou no momento que ele falou, olha, eu preciso me dedicar mais à minha família. porque ele não estava tendo tempo para a família. Isso acontece toda temporada no Álbio. Toda temporada acontece isso no Álbio. E aí o cara, tipo assim, abriu mão do maior cargo da Galáxia, que é ali, né, que é o líder da maior facção, maior guilda, maior aliança, não sei bem qual a parada. Ele entregou as pontas, passou a taça para um outro cara lá e tchau, abriu mão, porque ele disse que virou um trabalho. Ele saía do trabalho dele e aí ele começou a ver que ele não jogava mais. o dia dele era para poder resolver intrigas políticas, resolver problema, resolver treta, resolver alianças, essas paradas. E o cara que lida com essa parte da política do jogo, envolvendo guilds, membros e tudo, às vezes ele está no trabalho dele e ele recebe, tem que parar para poder atender uma ligação para resolver alguma coisa do tipo. É bizarro como funciona. Cara, eu vou te falar, eu tinha uma guild na época que eu trabalhava na CBF, eu era um líder de uma guild. E eu não era uma guild a nível competitivo para ganhar a temporada, foi exatamente o que eu expliquei para você, mas ela tinha uns conteúdos relevantes ali dentro do cenário. E eu lembro que a gente passou um dia alagancando, fazendo alguma coisa do tipo, e a gente sempre dividia entre as pessoas que participavam, a gente dividia o loot. no dia seguinte eu ia lá, estava tudo dividido, a galera toda pegava o espólio de guerra, digamos assim. E aí todo mundo fazia uma prata e tal. E teve um dia que eu estava em uma reunião, cheguei na CBF, cheguei atrasado, estava cansado, aquele negócio que você ficou jogando até tarde, estava atrasado, estava em uma reunião, aí botou o meu telefone, era um número, sei lá, de onde era, era de algum canto do Brasil, eu estava esperando uma ligação de um negócio de uma transmissão de um jogo, sabe? Para acertar a transmissão de um jogo, sei lá, era no Nordeste, alguma coisa assim. E aí tocou o telefone, aí eu vi, eu falei, ah, só um minuto, saí da reunião importante, tá ligado? Estava resolvendo coisas importantes, pedi só um minuto que eu preciso muito atender essa ligação. Aí eu saí da sala assim, aí eu atendi, era o cara falando, e aí Sankt, já dividiu o loot? Aí eu falei, não, não acredito, mano. Todo mundo tem trabalho, meu irmão, caraca, mano. Estou te falando, cara, estou te falando. Vai viver, é doente. O cara me ligou, ligou no meu número, nem tinha o número dele salvo, não sei como é que ele conseguiu o meu número. Consegue, cara, consegue, deu uma força. Não, deve ter zoado. É, e aí ele já ligou pedindo, eu falei, cara, eu não acredito. Eu só desliguei e voltei para a reunião, mas eu voltei rindo, eu não estava aguentando, senti, o que é isso, cara? Não, e tu imagina o cara falar, pô, cadê o Sankt e tal, e alguém já de saco cheio, eu falo, pega aqui o número dele, eu ligo aqui para ele, pergunta lá. Foi isso que foi, eu imagino até quem foi o cidadão que passou o meu número, que é um, que é sempre tem aqueles que você tem mais contato, que você tem. Aí passa, assim, acaba tendo, Então eu já sei até quem foi que passou, imagino, imagino quem tem. Bloqueia, bloqueia, depois chega de casa. Mas a gente deu risada para caramba, e foi tudo bem. Muito bom, cara. Isso que é o bom de MMO, né, essa interação, esse offline, que às vezes você está conectado no jogo, mas é só um personagem ali parado, o que importa mesmo é a interação no Discord com o pessoal, fora do PC também, pelos grupos. Cara. E falando em grupos, olha só. Reuniões, né, reuniões com a galera, bem legal. Exatamente. Falando aí, porque a gente está cheio na reta final, se liga, nosso Discord aqui, aqui a parte de apresentação, aqui você pode divulgar, né, não só o seu conteúdo, mas também tem parte de recrutamento, né, e essa que eu deixei em aberto é a presente, onde o pessoal fala o nick, a idade, quais são os últimos jogos, né, o jogo favorito, né, então vocês podem estar participando do nosso Discord, lá também tem uma área de Albion, que a gente criou, e o pessoal está super recrutando aqui, deixa eu descer aqui para mostrar para vocês, hoje eu passei um recrute e o pessoal pedindo, eu acho que eu passei, passei, é muita sala, mas se você aplicar, você não vai ter isso liberado não, você vai escolher qual jogo você está jogando para liberar a sala, aí o pessoal, senão você não precisa ficar vendo coisa de MMO, que você não está afim de, aqui Albion, perguntando aqui, recruta o Healer para a guilda pequena, média, conteúdo PVE, o Les pediu aqui, há pouco tempo, então fica aí o convite para vocês, vocês podem divulgar os conteúdos, já aproveitei, entrei aqui também, já estou lá, recrutamento de guilda, comércio também, se quiser vender algum conteúdo aqui, algum serviço também, e se eu quiser jogar Albion, Lucas, o que eu faço, cara? Então, twist.tv barra sante, né, para tirar todas as suas dúvidas, aí você manda uma exclamação ao Albion lá, que já tem o link para você fazer a sua conta, sempre que você já tem, não precisa fazer, É, eu me lembro, cara. Deve ter lá, deve ter lá a minha conta até hoje, não precisa de uma pagada. A sua conta não inspira, inclusive é um vídeo que está para vir no Albion Minuto, um dos temas que eu abordei, uma das perguntas, eu fiz um quadro no meu canal, que é Respostas Oficiais da Sandbox, né, Imperative. Então, uma das perguntas é essa, que me perguntaram se inspirava a conta, antigamente tinha um tempo, se eu não me engano, mas está lá, dizem que não inspira mais nada não. Então, o meu jumentinho Clodovaldo ainda está inteiro lá, está guardadinho lá. Se estiver lá guardadinho, sim. Um dia esfina ele. Muito bom. Teve uma pergunta aqui do Jardison. Pergunta a ele, qual foi a temporada mais difícil para ganhar no Albion? Cara, o Albion Online teve muita politicagem e ele tem muita história antes de eu me envolver mais a fundo na questão competitiva de guilds, né? Mas, eu posso falar pela temporada que eu joguei e ganhei, né? Então, a temporada passada, para mim, por um vacilo dos russos, acho que uma prepotência até dos russos, lá da staff, da guild, começou a deixar a reta final daquela season muito largada. E foi quando o Albion Online fez algumas mudanças na questão de pontuação para a temporada de guild. Antigamente, bastava a guild ser muito boa de pvp, ser ativa, dominar regiões e ela ganhava a temporada. E hoje, o Albion Online equilibrou um pouco isso. Não basta você ter players que só logam para fazer pvp na sua guild. Você precisa ter gente fazendo pvr, precisa ter gente fazendo os recursos dos mapas, fazendo os baús. Se você só logasse para fazer pvp. O jogador endgame do Albion costuma fazer isso, né? Ele só loga na hora do pvp. Pois é, é isso que eu ia te perguntar. Como é que o jogador endgame se sustenta? Quem é que dá? Tipo assim, ele tem que chegar num ponto onde a guilda banca ele, né? É, o que acontece é o seguinte, essas guilds competitivas do jogo, até acho que nem são tão competitivas assim, elas desenvolvem mecanismos de economia próprios. Então, por exemplo, tem guilds pequenas que elas se baseiam em craft, por exemplo. Se você fizer craft de itens igual você estava fazendo e transportando de uma cidade para outra, o que você estava fazendo na cidade não é onde dar dinheiro de verdade no craft. O dinheiro de verdade no craft é você craftar na black zone, lá nos hideouts das guilds. São tipo áreas específicas das guilds que são construídas lá e podem ser atacadas. Tem toda uma guerra envolvendo isso. O albio é bem complexo porque ele tem muito detalhe, tá vendo como é um detalhe já que está valendo a situação aqui? E lá nesses mapas, os mapas eles têm qualidades, não são os tiers dos mapas, não são os graus, mas eles têm nível de qualidade. Quanto mais centralizado para o meio da black zone, maior o grau de qualidade daquele mapa. Então, o bônus de craft naquele mapa é superior aos mapas que estão nas bordas. Então, são mapas mais acirrados. a pontuação para a temporada daqueles mapas são maiores, o craft ali é mais valorizado e isso dá muito dinheiro. Então, é uma forma de guilds pagarem os jogadores que estão jogando nela. Então, o cara que só loga para fazer pvp, ele loga e aí digamos que ele perdeu o loot dele. Ele morreu, sei lá, duas vezes na guerra que ele foi fazer. Ele chega lá, aposta o print da morte dele no Discord e tem um setor daquela guild que é responsável só por entregar de volta os itens dele. Caraca, que louco! Vocês não estão entendendo que funciona como uma empresa, né? Funciona como uma empresa. Eu estou falando sério. Caraca, passa lá no RH o pessoal da manutenção lá e pega de novo. O RH existe também, geralmente é só para te expulsar da guild mesmo. Mano, que louco! Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal. Dá vontade de participar de uma parada dessa assim, só para ver a parada funcionando, tá ligado? Você tem graus de guilds que levam isso mais a fundo e outros de maneira mais for fun. Então, óbvio, se você for para uma guild competitiva de temporada, você vai viver isso mais intensamente do que numa guild que é mais for fun, que também tem uma certa organização. Cada guild tem um jeito de se organizar, entendeu? Maneiro, cara. Caramba, a minha guild, por exemplo, eu tenho uma guild, vamos lá, vamos por partes. eu jogo hoje na Ifuris, que é a guild top 1 do jogo, é porque eu tenho várias contas no Albion, né? Como eu produzo conteúdo, eu tenho mais de uma conta. Então, eu tenho a minha conta principal no jogo, que já é upada full, não tem mais nada para eu fazer, já são, porra, 5, 6 anos de jogo, claro, Então, beleza. Tem coisas para eu upar ainda, mas é que eu não preciso, porque eu não uso, não estão no meu planejamento, mas eu poderia. Inclusive, se não viesse o servidor europeu, provavelmente, eu iria upar algumas coisas para o 120, que agora tem como você upar para o 120 no jogo, eu uparia mais coisas para o 120 que não estava no meu plano, mas eu ia upar. Eu tenho uma conta que é líder da quinta ordem, que é uma guild, um clã luso-brasileiro, porque tem a galera de Portugal e tem a galera do Brasil. Legal. Então, eu sou o líder desse clã, que é feito para a comunidade. Então, o cara que é novato, ele pode entrar nessa guild, e aí, ainda bem que esse tempo de jogo todo, pelo menos, me fez poder ajudar a comunidade em algum ponto. Tem pontos da Black Zone que mesmo a minha guild não sendo uma guild competitiva, a quinta ordem é para receber pessoas novas, que eu tenho espaço nessa Black Zone com essa guild. então os novatos conseguem ir lá e farmar e se divertir e conhecer o jogo. Tem uma introdução, o pessoal que precisa disso e às vezes não tem oportunidade. É isso. Muito bom. É assim que funciona. E aí, eu tenho jogado. E tem uma outra guild que eu joguei que foi competitiva na temporada 19, que foi a Demons and Wizards, que foi uma guild que eu fiz, eu e mais dois amigos. E ela existe até hoje, só que ela está parada. tem lá meia dúzia de gato pingado jogando só para manter a estrutura da guild, porque a guild tem três hideouts, coisas do tipo assim, sabe? Que são estruturas que a guild tem que manter viva, digamos assim. Elas somem, no caso. É, você precisa estar alimentando elas, sabe? Você precisa... Você gasta dinheiro com elas, gasta prato e tudo com elas. Tem que ter, né? Uma manutenção. É, é uma manutenção. É isso mesmo. É porque a economia do jogo é muito viva. Então, tudo exige algum recurso. Isso é uma parada legal demais, cara. Isso é uma parada muito legal. Então, por exemplo, você que coletou a tua... Sei lá, estava coletando madeira. Eu preciso daquela madeira que você coletou. Eu preciso para poder refinar a madeira de níveis mais altos para poder usar, para poder criar equipamentos e tudo. Então, está tudo interligado. Sacou? Isso é maneiro, cara. Isso é muito maneiro. Eu acho que... Sem brincadeira, eu acho que se eu fosse brincar com uma parada dessa, eu arrumava uma função assim, tá ligado? De construir alguma parada assim, só porque eu acho divertido mesmo. Não sei. Dá para fazer isso. Vamos descobrir. Tem guilds que são assim. É porque acho que você foi muito sozinho ali e foi se aventurar completamente. Mas quando você quiser se aventurar de novo no Obre, tanto você, o Lucas, quem estiver ouvindo aí e quiser passar na minha live e falar comigo ou me mandar um PM mesmo no Discord, eu respondo. Eu ajudo no que for possível, eu ajudo. Tento guiar ali. Vai para cá que talvez para você vai combinar isso aqui. Foi exatamente o que o Jadson mandou aí. Para a gente encerrar, a última pergunta, me dá um conselho para tipo um novato que quer chegar a jogar tipo um competitivo. O que ele tem que fazer para chegar a um nível bom para esse conteúdo? Primeiro você deixa avisado para a tua esposa. Sacanagem, está brincando. É bem isso, mas você é só. Tem que avisar em casa. Tem que avisar em casa. Mas o que eu digo assim, para o cara que é novato e ele quer chegar nesse grau de competitivo, não é um bicho de sete cabeças, tá? Você só vai precisar ter paciência e ter tranquilidade para você não pular etapas. porque se você pular etapas da tua evolução individual e eu digo evolução mais de conhecimento de jogo do que propriamente dos seus personagens, a chance de você se frustrar é muito grande porque você vai ser muito cobrado nessas guilds competitivas e você hoje tem alternativas de guilds, clãs que te dão uma introdução para esse cenário competitivo e que não vão te cobrar de maneira abusiva. Então vai ser uma introdução. Se você passar nessa primeira fase você já vai se adaptando para chegar numa guild extremamente competitiva e tem que estudar o jogo, cara. O Albion Online e acho que os MMOs tem um pouco disso, né? Exatamente, né? Você precisa estudar. Você tem que estudar. Verdade. Tira um pouco o cara da zona de conforto. Todas as abilities possíveis para saber jogar contra, né? É. Cara, isso aí só já define quem é o consumidor do MMO, né? Porque assim, essa é uma parte que eu gosto. Eu gosto, tipo assim, uma parada que eu gosto é iniciar num MMO novo, por exemplo. Estudar, né? Eu gosto dessa parte de, tipo, ter que pesquisar, ter que estudar, ter que assistir vídeo. Eu acho essa parte muito divertida. Eu penso assim, eu recebo muita gente na minha live que tem preguiça de ler. Se o cara tem preguiça de ler no MMO, ele vai ter muito mais dificuldade. Porque se... Porque às vezes a minha resposta na minha live é o famoso basta ler, né? Tipo, o cara fala o que que isso aqui faz? Você já clicou no item? Você já clicou no item? E viu? Sabe, tipo, tá lá escrito. É verdade, cara. Putz. É verdade. Tudo bem que tem coisas que são um pouco mais complicadas, né? Porque, tipo... Sim, tem coisas que já pedem um pré-conhecimento de uma outra parada, de uma outra mecânica. Aí, tudo bem. É uma coisa, né? Mas outra coisa é quando o cara vai jogar e, tipo, ele fica lá apertando o E. Skip, 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 skip. Eu já sei a primeira dica, né? Pra você dar pra galera que tá começando a jogar, óbvio. Aprenda a usar o mouse e clicar pra ler. Boa leitura, boa leitura. Você sabe que isso é um requisito? Eu brinco na minha live com isso, mas... Sankt, muita gente entra lá aleatória, assim, e fala como é que eu faço pra entrar aí na quinta ordem, né? Porque, às vezes, eu tô jogando outra parada e eu tenho que lembrar da quinta ordem. E... Aí ele fala como é que eu faço pra entrar na quinta ordem? Eu falei, cara... Eles falam quais os requisitos? Aí eu falo o requisito principal é saber... Entra lá no Discord e dá uma lida. Pensei que você tinha que falar tipo, tem que passar na outra ordem antes e passar na sexta pra depois ir pra quinta. Ah, tá. É por causa do nome da guild, né? Tem essa piadinha. É, exatamente. Passar na... O nome é quinta ordem porque, se não me engano, foi a quinta guild que eu criei e aí eu queria um nome português, assim, sabe? E aí eu... Quinta ordem. Humildo. Achei legal a Saundra. A Saundra ficou legal. Ficou maneiro. A gente perguntou, Sancti, mais cedo sobre, tipo, o futuro do álbum. Agora conta pra gente, né, um pouquinho sobre o futuro do teu canal, teus projetos pra gente finalizar o podcast. Você já disse que tem. Você já disse que tem. Tem como dar um spoilerzinho pra gente? Eu acredito muito no potencial de comunidade da minha live, assim, sabe? Mais do que necessariamente o conteúdo do álbum em si. Certo. Eu acho que o álbum online, ele viveu a melhor fase dele de produção de conteúdo. Já foi. A gente já passou da primeira parte, a não ser que o jogo revolucione alguma coisa muito espetacular. O álbum 1.2, será? Não, né? O pessoal fala que esse tá no beta. O pessoal fala que esse tá no beta ainda. Tô brincando. É muito cruel isso, mas, enfim, é uma piada. Eu pretendo fazer algumas coisas mais voltadas pro meu canal pensando na questão da Rádio Sankt, principalmente. Eu tô com um projeto que já existe, é twitch.tv barra Rádio Sankt, que é um canal que eu pretendo colocar pessoas que gostam de streamar. Digamos que, sei lá, o Lucas tá querendo voltar a streamar pra caramba aí, ele quer conhecer, ele quer aproveitar um pouco a comunidade que a gente construiu. Eu quero que a minha comunidade, a comunidade da Rádio Sankt, conheça novos produtores de conteúdo. Então, eu penso, o cara quer fazer meia hora de live lá e depois levar a galera pra live dele, a Rádio Sankt foi criada pra isso. Então, eu tô pensando muito em trazer... Muita gente me manda mensagem querendo começar a fazer live. E tá aí um caminho interessante pra muita gente se apresentar pra uma galera já fica sendo um portal... Que maneiro. Já pensou em criar uma equipe? Você já tem uma equipe na Twitch? Eu não tenho, mas é um primeiro passo que eu tô... Esse é um primeiro passo. Você vai criar, tipo, um hub ali pra galera conhecer novos criadores e tal. É um hub. Muito legal. Pô, mano, conte com a gente. E canal no YouTube, né? Canal no YouTube, tudo aí que eu tô fazendo. Eu tenho uma ideia de fazer um... Investir mais nos vlogs aqui em Portugal também, que eu gosto muito do formato de vlog. E... É isso. Tem mais coisa aí ainda muito embrionária. Mano, mas... Pô, conte com a gente, cara. Acompanhe, tá? Twitch.tv barra sanct. É, a Twitch.tv barra sanct é o meu canal. É o canal pessoal. Eu podia ter feito isso no meu canal, só que ia quebrar um pouco aquele lance do canal ser pessoal, né? Então... É, total. Eu falei, eu preciso deixar uma coisa mais separada. Aí eu criei a Twitch.tv barra rádio sanct, que é um outro canal. Legal, cara. Sanct, muito obrigado, cara, por esse papo. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Você é muito humilde. Fiquei muito feliz de tê-lo aqui. Espero que você retorne mais vezes pra falar sobre a Almbil, outros jogos. pode contar também com a nossa comunidade, tá? E no que precisar, tá bom? Galera, muito obrigado pra todos que participaram aqui do podcast. E semana que vem é sexta-feira santa, amém? Não vai ter podcast. Vamos descansar. Foguinho, foguinho. E em abril a gente vai estar divulgando, tá? Os próximos podcasts toda sexta-feira, com exceção de feriados. Às oito horas a gente está por aqui. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Sanct. Eu que agradeço. Cara, o meu recado é pra agradecer vocês dois, agradecer o pessoal que está ouvindo esse podcast até depois também, você que está ouvindo no Spotify, está ouvindo nas outras plataformas. Obrigado pelo carinho. Não esquece de seguir aí o Legend Podcast. Dá moral pro Lucas, pro King também. Dá moral pra eles. E é isso. De segunda a sábado eu estou ao vivo. Amanhã provavelmente eu não vou fazer live. vou descansar. Mas de segunda a sábado eu estou ao vivo na Twitch. É a partir das sete da manhã. Sete da manhã de Brasília eu estou lá. Eu já segui aqui. Cara, bem cedinho. E é um horário bom porque eu lembro quando eu fazia live, esse horário eu pegava uma galera de trabalho que a gente ficava conversando, ouvindo blues. Eu colocava blues na minha live, tá ligado? Então basicamente era... Isso é muito bom. Foi um negócio bem relaxo mesmo pra... A minha live toca umas coisas aí antigas aí, diferenciadas. Tô ligado, muito bom. Depende da vibe que eu tô no dia. E é engraçado. Muita gente indo pro trabalho também vai escutando a Rádio Sank. Isso é legal. Ah, que maneiro. Eu acho legal demais. Siga o convite aí pra todo mundo, tá? Não esqueçam. Amanhã ainda eu acho que o Sank vai entrar. Então já sigam o canal dele, tá? Participem da comunidade. E é isso, galera. Uma ótima noite pra todo mundo. Muito obrigado pela companhia de vocês, tá? E um ótimo final de semana também. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Valeu.